Música Boa noite a todos e todas, presentes. Nos reunimos aqui hoje para a instalação da Frente Parlamentar de Prevenção às Tragédias em Defesa da Moradia Digna, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Dizer da minha felicidade de poder reunir, primeiro, companheiros e companheiras de luta, movimentos importantes, cidades muito bem representadas, mas, por outro lado, da minha tristeza de nós estarmos aqui juntos perante um quadro ainda de falta de solução, de falta de resposta perante essa crise urbana que encontra a crise climática dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Então, a ideia da Frente Parlamentar não é, de forma alguma, tentar sobrepor aos estudos que as universidades, a academia e os pesquisadores como um todo já apresentam com as eventuais e possíveis permanentes soluções. Não é também se sobrepor à luta histórica por moradia digna de tantos movimentos importantes aqui no Estado do Rio de Janeiro. Muito menos tentar tomar o protagonismo das famílias vítimas resilientes que ainda sofrem tragédia após tragédia com tudo que a gente tem perdido e tudo que a gente tem vivido. A ideia da Frente Parlamentar é um lugar de contribuição, colaboração e, principalmente, de articulação para ver se, enfim, a gente consegue intervir no poder público, em todas as escalas, municipal, estadual e federal, para que a administração pública mude as suas práticas, para que, de fato, pense política de prevenção, política de redução de risco e entenda todas as dimensões que estão envolvidas nisso, do racismo ambiental, da luta pela preservação, da garantia dos, entre aspas, recursos, mas dos nossos bens naturais que devem ser coletivizados, democratizados e, de fato, pela busca de uma política estrutural de habitação que faça com que o nosso povo pare de morrer na beira do rio, debaixo da barreira, debaixo da marquise e com todas essas injustiças que esse sistema nos impõe. Então, a Frente Parlamentar vem com esse objetivo, principalmente para chegar junto dos municípios e tentar buscar, nessa articulação, um espaço maior de recursos, obras e até mesmo suporte técnico com o Estado e com a União. A gente quer fazer um primeiro momento aqui de muito debate, de muita troca, por isso vamos montar uma mesa mais enxuta, para garantir o máximo de falas possíveis aqui, tendo a nossa representatividade. Então, já peço aqui desculpas por a gente reduzir a mesa, mas o objetivo é esse, é tentar fazer com que o plenário possa falar muito mais. A nossa dinâmica vai ser a seguinte, eu vou fazer uma breve apresentação do plano inicial de trabalho que a Frente Parlamentar traz. A gente vai intercalar falas da mesa com falas do plenário e, ao fim, tentar pactuar alguns encaminhamentos, mesmo que iniciais, para o trabalho dessa Frente. Tá bom? Primeiro, convido aqui a deputada estadual, presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa, minha companheira, Dani Monteiro. Convido também o companheiro deputado estadual, presidente da Frente por Justiça Climática e também presidente do PSOL do Estado do Rio de Janeiro, Flávio Serafini. A vereadora por Petrópolis e também companheira, Júlia Casamasso. O movimento dos trabalhadores sem teto na figura da companheira Gláucia. representando a Comissão das Tragédias da Região Serrana, Cláudia Renata. Representando também as famílias resilientes da tragédia de 2022 em Petrópolis, a maior tragédia da história do Estado do Rio de Janeiro, assim como a tragédia de 2011, Leandro Rocha. O secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis, coronel Gil Kempers. Já comprou a mesa aqui. E queria fazer um convite aqui em cima da hora, mas para também ser uma das vozes da universidade aqui, o professor Fernando Pessoa, do Cefete Rio de Janeiro. Queria te convidar aqui para compor. Reforço que a gente está muito grato, muito feliz com a presença de todas as lideranças, todos os movimentos. A gente vai garantir fala para todo mundo. A ideia é fazer uma mesa mais otimizada para a gente poder escutar mais as vozes que aqui estão. Antes de passar as falas, eu vou pedir aqui para a assessoria técnica liberar a apresentação que nós trouxemos, que, na verdade, é uma provocação à discussão que a gente vai ter na Frente Parlamentar. E, lembrando, é um plano de trabalho inicial, na verdade, é um rascunho de muitas ideias e perspectivas, contextualizações que a Frente Parlamentar traz aqui para a LERJ e queria apresentar para vocês. É um pouco do que nos motivou chegar até aqui. Oi, oi. Agora sim. Muito obrigado. Bom, pessoal, a Frente Parlamentar, que será presidida por mim, pelo nosso mandato popular, e tem na sua composição vários deputados e deputadas, signatários, foi protocolada nessa casa ainda em fevereiro. Então, nós não aguardamos o verão para poder iniciar a discussão nessa casa. Pelo contrário, os mandatos que aqui estão e outros também já estavam trabalhando nas propostas que a gente apresenta aqui. Porém, a Assembleia passou por uma discussão sobre o formato de frentes parlamentares. A nossa própria bancada do PSOL teve um papel fundamental para tentar garantir o máximo de representatividade, o máximo de democratização desses espaços. Enfim, foi regulamentado o modelo de Frente Parlamentar na Assembleia e a gente conseguiu iniciar as publicações a partir da mesa diretora dessas frentes. Então, apesar de ela estar sendo instalada no dia de hoje, ter sido publicada em Diário Oficial em meados de outubro, o nosso pedido veio em fevereiro. E, assim, não vou deixar de agradecer ao presidente da casa, Rodrigo Bacelar, que atendeu e entendeu a importância. Bom, a gente fez questão de usar, pode passar, o termo tragédia porque eu acredito que esteja pacificado entre todos nós que não é um desastre natural. A gente não vive desastres naturais. O desastre existe, o desastre se transforma em tragédia, principalmente quando a gente olha pelo lado das vidas das pessoas, das vidas perdidas, das vidas que ficam marcadas, mas a gente não pode, de forma alguma, considerar isso como algo natural. Essa não é a primeira página, está errada. Volta, 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 volta. Acordou o slide? Está errado o slide. Começou pelo final. Agora sim. O PowerPoint me traiu. Então, a partir desse entendimento de que a gente não pode naturalizar o que está acontecendo, a proposta da frente parlamentar é, antes de tudo, contribuir, colaborar, claro, fiscalizar e intervir nas políticas públicas intersetoriais para a prevenção de tragédias, proteção à vida e por moradia digna perante a crise urbana e climática que a gente vive. Uma dor que a gente sente ao discutir essas questões é de perceber que existe todo um ecossistema de movimentos sociais, de pesquisadores, de gente na gestão pública preocupada em discutir as questões dos desastres, mas muitas vezes não existe a ponte. Por exemplo, de uma militante da preservação ambiental com uma militante da moradia. A gente acha que esse espaço deve ser provocado principalmente por mandatários, pelo poder público, pelas instituições e nada melhor do que o legislativo. E, a partir disso também, conseguir essa articulação fazer as intervenções necessárias, já que a gente percebe, e aí não é só uma crítica política, apesar de ser necessário fazer uma crítica política, é uma crítica institucional para todas as esferas de governo, enquanto a gente não tiver, de fato, uma prática da administração pública para reverter esse quadro, a gente não vai conseguir enfrentar a urgência climática que encontra cidades totalmente despreparadas, porque são cidades desiguais, são cidades modeladas pelo modelo capitalista, por uma perspectiva de exclusão do território, por uma perspectiva principalmente de excluir gente preta, mulheres, pessoas favelizadas, trabalhadores e trabalhadoras que não foram convidados para o processo de urbanização ou sequer o processo de qualquer acesso a serviço público. Então, pelo fato disso tudo estar muito conectado, o nosso debate é intersetorial. social, pode avançar. E aí, é claro que não estão todas as dores ali, mas a gente traz, numa contextualização, a perspectiva que a gente quer propor nessa frente. O primeiro, esse encontro da crise climática e urbana. Não dá para falar que é só um problema urbano, não dá para falar que é só um problema de mudança climática. A gente está no meio desses dois problemas e a nossa geração tem uma responsabilidade absurda de entender o que é viver nesse mundo que está mudando. O segundo, e aí não está em ordem hierárquica, são elementos que formam o mosaico, a falta de política habitacional. Mesmo que a gente esteja muito feliz e tenha contribuído com isso, com a volta do Minha Casa Minha Vida, também deve estar parcificado entre todos nós que o Minha Casa Minha Vida não é a solução para o problema da habitação no Brasil. A gente vive num país que tem seis milhões de famílias em déficit habitacional, quase 300 mil famílias morando nas ruas. Ao mesmo tempo, quase 30 milhões de unidades habitacionais, casas, as nossas casas, com certeza a maioria das nossas casas aqui se enquadram nisso, precisando de requalificação, ou seja, são moradias inadequadas que podem estar em algum nível de risco. E esse quadro aqui no Estado do Rio de Janeiro não é diferente. Temos um déficit habitacional de 500 mil moradias. E, pasmem, só na semana passada a gente conseguiu aprovar aqui na Assembleia uma lei que cria o censo habitacional, uma proposta do deputado Vinícius Cosolino de Magé, que solidariamente abriu coautoria para todos nós, inclusive eu sou um dos coautores. E aí, enfim, a gente vai conseguir tensionar o governo do Estado para ter um censo efetivo de quantas unidades estão inadequadas no Estado do Rio de Janeiro, quantas unidades de fato estão em risco, porque essa quantificação a gente também não tem. Pouquíssimas cidades têm um plano municipal de redução de risco. Quase nenhuma cidade tem um plano local de habitação de interesse social. Então, a lei do censo, a frente vai trabalhar em cima disso, precisa sair do papel. E, como eu disse, a solução habitacional não é só entregar grandes condomínios, muitas vezes sem infraestrutura e acesso a serviço público. Minha Casa Minha Vida é muito bem aceito, muito bem visto, mas não é a solução que a gente precisa. O racismo ambiental, porque é inegável não falar do recorte racial, de gênero, de classe que toda essa dor e essa perda trazem na tragédia. A falta de políticas de reparação ou assistência em saúde mental. Nós temos famílias conhecidas, amigas nossas, que são vítimas de três, quatro tragédias. E o poder público, em nenhuma escala, consegue ou mobiliza esforços para poder atender essas famílias, seja numa política de reparação. E aí tem que falar também de reparação financeira. O Estado brasileiro, no sentido lato senso, independente de governos, tem responsabilidade em reparar e indenizar essas pessoas que são vítimas da falta de política pública, da omissão do Estado durante décadas e, ao mesmo tempo, também não provém, nem durante o período de calamidade, algum tipo de assistência em saúde mental. A gente, lá em Petrópolis, faz o acompanhamento, desde a Câmara de Vereadores, hoje a Júlia, muito debruçada nesse trabalho, até mesmo de perceber o quanto nas escolas isso é traumático. Não são poucas as unidades na região serrana, na região dos lagos, na Costa Verde, na região metropolitana, em especial na Baixada Fluminense, que são ali unidades de ensino no ponto focal das inundações, dos deslizamentos e dos problemas de tragédia. Então, nem nas escolas a gente consegue ainda trabalhar, muito menos com as famílias, com as pessoas que não estão em uma unidade de ensino. A não responsabilização dos gestores omissos, isso é algo que precisa ser debatido a fundo na legislação federal. Não estou dizendo que um prefeito, um secretário, um governador, um presidente que assumem o governo e encontram um evento extremo, esses termos que a gente às vezes também naturaliza, esse cara tem que ser preso, esse cara tem que ser multado, mas a gente tem que entender, a partir dos governos que se sobrepõem, o nível de responsabilidade de cada gestor e cada gestora que por ali passou, seja na área de habitação, de defesa civil ou do próprio chefe do executivo. Porque, enquanto a gente não responsabilizar os gestores públicos, a gente continuará tendo esse tipo de impunidade. E a impunidade que se estende também para os crimes ambientais. O Brasil é muito avançado na legislação, mas é muito atrasado na hora da execução da legislação no que tange aos crimes ambientais. O nível percentual de execução das multas e até mesmo de outras penas mais altas é muito baixo. E a gente precisa entender que esses crimes ambientais, geralmente causados pelos grandes especuladores imobiliários, e aí a região serrana hoje, assim como a região da Costa Verde e a região dos lagos, são lugares ao qual esses especuladores olham como a extensão da região metropolitana, os grandes condomínios que garantem um lugar verde, mas o lugar verde só para os moradores desses condomínios e que impactam comunidades tradicionais que ali estão. Tudo isso está ligado à falta de resposta de impunidade ambiental, ainda mais depois dos últimos quatro anos que a gente viveu no Brasil, onde a boiada passou. Próximo passo. Deficiências e proteção em defesa civil. E aí eu posso, Gil, me corrija, dizer que, pela experiência de Petrópolis e da região serrana, a gente teve um avanço grande em política de defesa civil, mas ainda ligado a investimentos insuficientes. E o pior, como é um problema multidimensional, tudo bem a gente avançar em defesa civil, importantíssimo e urgente. Mas, se não avança em política habitacional, o trabalho de defesa civil fica totalmente viabilizado, porque, se não tiver política ambiental, habitacional, defesa civil, não avança, porque são todos problemas de um mesmo cubo, são lados diferentes desse cubo. Então, a gente precisa investir nisso para a gente ter uma ideia. No ano passado, foi anunciado pelo governo do Estado mais 70 sirenes para o sistema de alerta e alarme de várias cidades do Estado do Rio de Janeiro, em especial região serrana e região dos lagos. E a gente tem, até hoje, um processo parado, que tem recurso próprio a isso, que é o FUNESBOM. Dani e Flávio, a gente teve uma discussão recentemente sobre o uso do FUNESBOM, que é o Fundo dos Bombeiros, Defesa Civil aqui na Alerje, e esse processo simplesmente está parado. E não é nada absurdo de caro para o Estado comprar, mas é algo que faz toda a diferença nessas cidades na hora ali de uma política de prevenção. A especulação imobiliária, como eu disse, não são poucos os pontos das cidades da região serrana em especial ao qual a gente teve intervenções da especulação imobiliária. Pontos que depois viraram um local de tragédia por conta do manejo de terra. Pontos, inclusive, que a gente lá na Câmara, na época, na Comissão Especial, entregou no relatório que tiveram a paisagem alterada por conta desses grandes condomínios para rico, e as famílias que moravam no entorno, por conta da mudança do curso da água, dos lençóis freados, foram impactadas. Então, local que nunca foi de risco virou de risco porque alguma incorporadora resolveu construir um condomínio de rico ali próximo. Inclusive, muitos desses condomínios que tiveram obras embargadas pela Justiça e, curiosamente, conseguiram depois voltar com as suas obras. E impactaram, morreram pessoas e a gente segue denunciando. Decisões políticas e eleitoreiras também fazem parte desse contexto. Dependência dos municípios por recursos estaduais e federais. É claro que o poder local tem muita responsabilidade, mas a gente não pode ignorar um pacto federativo extremamente injusto, ao qual a União e o Estado acumulam muitos recursos e os municípios não conseguem ter autonomia. Pouco orçamento e integração na também falta de capacidade técnica local. Não são todos os municípios que possuem defesa civil estruturada. Não são todos os municípios que sequer discutem a questão da moradia. Não são todas as prefeituras, na verdade, a minoria delas, que têm capacidade técnica, de servidores, gente dedicada para escrever projeto. Então, essa debilidade precisa também ser trazida aqui para o nosso contexto. E, como eu iniciei aqui a proposta do plano de trabalho, a naturalização da tragédia. Eu gosto muito de uma aula que o professor Manuel Fernandes, doutor professor Manuel Fernandes, do UFRJ, petropolitano também, deu para a Universidade Federal da Paraíba. Está disponível no YouTube. Foi logo quando a tragédia de 2022 de Petrópolis aconteceu. E aí ele pega um vídeo de um cidadão que talvez não estava nem tendo. Eu acho que não estava mesmo, porque lá em Petrópolis chegou um determinado momento que isso ficou naturalizado. Ele não tinha noção do que ele estava fazendo ali. Ele surfa num alagamento. Uma inundação com alagamento, ele pega um carro lá, sei lá, uma 4x4 da vida, sobe numa prancha e... Não sei nem como é o nome desse esporte, que você vai com a cordinha ali, né? É tipo um surf, né? E ele faz isso, aí todo mundo ri, brinca. E eu lembro uma coisa muito triste, que, assim, você vê o nível de naturalização até daqueles que sofrem, né? E até te peço desculpa, Leandro, por falar isso, porque é algo que impacta direto na gente, você que virou meu amigo. Em 2020, antes da pandemia, o nosso bloco de carnaval em Petrópolis fez um concurso de fantasia, no qual não éramos nós que escolhíamos os vencedores, era a galera que estava no bloco de carnaval, e foi uma família que venceu, e a família era enchente na Coronel Veiga. É isso. É o nível que você chegou até o carnaval de todo mundo olhar e falar assim, caramba, tem uma família vestida de enchente, legal, essa fantasia vai ganhar um concurso de carnaval, e ganhou. É duro falar isso, mas olha a que ponto de naturalização que a gente chegou. que um cidadão resolve surfar num rio inundado, que tira vidas, e no carnaval, que é a festa do povo, que é a festa da democracia, que é o reflexo justamente de tudo que a gente está discutindo aqui. Ter acontecido aquilo ali foi ruim por um lado, mas foi bom, porque evidenciou o quanto estava naturalizado que uma família foi vestida de... naturalmente, não é uma família ruim, não é uma família que está insensível. Mas, naquele momento, como não tinha uma tragédia há bastante tempo, o povo de Petrópolis já tinha naturalizado ao ponto de ir para o carnaval vestido de enchente. Então, isso precisa ser debatido, porque, mesmo o poder público tendo muita responsabilidade, a especulação imobiliária do sistema capitalista tendo toda a culpa do que a gente vive, a sociedade também precisa estar engajada. A gente conversava isso agora. Não é à toa que o nome é defesa civil, não é só defesa pública, defesa do poder público. A gente tem que estar envolvido nisso. E, por fim mesmo, pessoal, para indicar algumas estratégias e táticas... Pode passar. A gente vai tentar fazer o mapeamento desse ecossistema de prevenção às tragédias e em defesa da moradia. A gente sabe que tem a Lei nº 12.608, da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que deu uma mudada nisso tudo que a gente está conversando. A gente sabe que existem legislações de respostas. E aí, como presidente da Comissão Especial da Tragédia em Petrópolis, a gente acumulou muita coisa, como, por exemplo, o primeiro programa de acesso à habitação para as famílias vítimas de desastre. Se hoje tem lá uma política compensatória para algumas famílias, inclusive a gente está acompanhando o pagamento que está atrasado. A única legislação que permitia isso era essa nossa lei que nós discutimos junto dos movimentos, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Se hoje tem lá uma legislação que consolida o aluguel social, inclusive expande o direito para outras famílias, foi porque a gente consolidou isso. E é o que a gente quer fazer aqui no Estado. Hoje, o aluguel social do Estado é um arremedo de resoluções, de decretos e de decisões que deixam as famílias na mão. Então, a gente quer consolidar isso em lei aqui no Estado também. A questão dos sistemas de alerta e alarme, a urgência de sistemas de habitação de interesse social, para que a gente possa discutir assistência técnica, readequação das moradias, indenização, não só esperar o conjunto habitacional por 10 anos, 15 anos, não é, Cláudia? A gente sabe o que é isso. Os planos municipais de redução de risco, que lá em Petrópolis está sendo atualizado, mas, no último levantamento que eu fiz, não chega a cinco números de municípios dos 92 que têm um plano municipal de redução de risco, que é basicamente entender aonde pode cair, aonde está com muito alto risco, aonde o risco é um pouco menor, aonde a gente pode fazer contenção. Sem esse mapa, as cidades não conseguem reduzir risco e elas sequer têm essas ferramentas. Então, a frente quer ajudar a provocar isso. A questão das ações voluntárias e comunitárias, de educação e defesa civil, ainda não se têm um ambiente de muita relação entre as forças do poder público que lidam com a resposta à tragédia, junto do voluntariado. A gente, na região serrana, sempre teve uma experiência muito ruim quanto a isso. A questão das doações que somem, a questão do voluntário que quer ajudar, mas, às vezes, não está capacitado. A questão do voluntário que quer ajudar está capacitado, mas, às vezes, o poder público não acolhe ele para essa sistematização. Então, o papel do voluntário no mundo todo para responder a desastre é fundamental. Como a gente não conseguiu organizar isso ainda, se está previsto na política nacional, inclusive? A criação do CEMADEM em 2011, o quanto que a gente tem que avançar em monitoramento. Pode avançar. E algumas ações iniciais para a gente poder debater junto aqui e tentar criar um plano de trabalho mais reforçado. O primeiro, nós já começamos a mandar para as prefeituras alguns questionamentos quanto ao diagnóstico de estruturas e ferramentas de defesa civil. Quem tem plano de contingência, quem não tem. A gente tinha um programa aqui no Estado que parece que ainda está no papel, ao menos, as cidades resilientes, mas a gente não vê movimentação nenhuma. Convidamos a Secretaria de Estadual de Defesa Civil, acho que não veio ninguém, até para a gente poder entender como é que está isso, essas capacitações, esse apoio às defesas civis municipais. Então, a gente quer entender esse diagnóstico. A gente também está aprofundando um estudo para ver quais cidades possuem legislação. Então, me surpreende que, na própria região serrana, várias cidades não têm um aluguel social do município. São José do Vale do Rio Preto é um exemplo. Não tem um aluguel social, é só do Estado. Então, se o Estado não incluir aquela família, vai para casa, meu filho, dos parentes, dá o seu jeito, volta para o risco para construir, porque o município sequer dispõe ali R$ 500, R$ 600, R$ 700, que a gente sabe que é muito pouco, inclusive, para poder dar uma solução temporária para aquelas famílias. Então, a gente está fazendo um mapeamento. Vamos visitar os municípios mais vulneráveis ainda nesse verão para tentar buscar colaboração. Vamos construir relatórios e notas técnicas para orientação e suporte a esses municípios. Nessa caravana das cidades que o nosso mandato fez, eu percebi que, inclusive, muitos vereadores, secretários não sabiam nem por onde começar, como pedir um PAC Seleção, Minha Casa Minha Vida. Isso não falo aqui de maneira ofensiva, não. De novo, é por conta dessa cultura e falta de suporte técnico que os municípios têm. É uma constatação. A gente quer ajudar com isso e, por fim, também querer discutir com todos vocês, em especial com os movimentos, com as famílias resilientes, a criação de uma rede de acolhimento para essas famílias, para a gente poder, aqui nessa frente parlamentar, em parceria com a Comissão de Direitos Humanos, em parceria com todas as comissões dessa Casa, buscar dar o suporte mesmo que, em parte, provocando esse processo que, infelizmente, o Poder Executivo não tem dado. Buscar assistência social, psicologia, roda de conversa, a gente trocar experiência, porque todos nós sentimos essa dor. Muita gente perdeu muita gente e isso não pode ficar esquecido. Não somos robôs que vamos esquecer o que aconteceu e marcou as nossas vidas. Pode passar para terminar? Aqui algumas outras coisas, mas que estão incluídas aqui no que eu falei. E termino aqui com essa frase da Judith Schlar, que, apesar de ser uma liberal, tem grandes contribuições sobre a perspectiva da injustiça. Não está mais viva, mas deixou grandes contribuições para o pensamento da ciência política e que ela coloca. A injustiça por trás do desastre não é um produto apenas da imprudência, mas do fracasso no enfrentamento ao risco, com previsibilidade conhecida da mitigação da desigualdade, bem como do descaso com o sofrimento alheio. Então, se a gente sabe que vai acontecer, que pode acontecer, e, a partir desse momento, não faz nada para tentar mitigar os danos do que vai acontecer e entender de forma humana o sofrimento alheio, nós somos responsáveis pelas nossas próprias tragédias. Eu não acho e nem quero propor para vocês que a Frente Parlamentar vai resolver todos esses problemas, mas vejo que, de fato, essa articulação conjunto e coletiva pode ajudar a provocar novos processos na gestão pública para que a gente possa viver em segurança com as nossas famílias, sem medo da chuva ou de qualquer outro evento extremo que está por vir. Muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Vamos avançar em defesa da vida, da moradia digna e de tragédias que não aconteçam mais. Muito obrigado. Para a gente continuar aqui, já vou pedir para a assessoria fazer as inscrições e também já cativar os movimentos e as lideranças convidadas para a gente organizar a lista. Eu só queria, antes de passar para os parlamentares, chamar o Rodolfo Moura, não é meu primo? Talvez, não sei. Que é diretor do Departamento de Mitigação e Prevenção de Riscos da Secretaria Nacional de Periferias. E pediu para participar online de maneira breve, porque tem algumas outras agendas também. Mas ele é muito importante, porque a gente tem tido um contato permanente com ele sobre PAC em costas que estão pendentes em algumas cidades, sobre o PAC Seleção que está chegando e muitos outros programas federais que interferem no que a gente está falando. Rodolfo, está por aí? Estou por aqui. Estão me ouvindo bem? Sim. Posso seguir? Deputado Yuri, eu queria dizer, sim, eu já ouvi muitas falas sobre gestão de risco. Eu tenho um pouco mais de 10 anos que eu trabalho com essa temática. E tenho, garanto para você, que vindo de um parlamentar é uma das melhores que eu já ouvi. com mais consciência do que está propondo aqui. Uma frente parlamentar com alguém que tem uma cabeça que entende a construção social do risco, que entende a problemática como um todo. A importância da desnaturalização dos desastres, da corresponsabilização do problema. Da importância da gente não tratar isso só com medidas estruturais, mas também com medidas não estruturais. Então, eu queria te parabenizar, parabenizar pela frente, pela iniciativa e a todos e todas que estão aí presentes. Eu vou, como eu sei que tem bastante gente para falar, eu vou fazer uma fala breve. Antes dessa fala breve, preciso saudar a Claudinha, que tem sido uma parceira aqui da Secretaria Internacional de Periferias também. Mas eu queria falar rapidamente sobre o PAC em costas, que é o que está aberto, mas que a gente tem contrato. Um pouco do que você falou sobre os planos municipais de redução de risco. E vou falar de um instrumento que me parece, pela sua fala, que faz sentido você passar a tocar agora como uma ação emergencial. Primeiro sobre o PAC em costas. O PAC em costas está com seleção aberta para obras de contenção de encosta e também tem outra de prevenção de riscos, é a drenagem urbana. São seleções que estão abertas hoje, que vão até o fim dessa semana. Começaram, já tem um mês, está terminando agora. Municípios e Estado e consórcios públicos podem mandar proposta para essa seleção, para conseguir recurso, para fazer obras de contenção de encosta. Eu acho que isso é muito importante. Primeiro, ir atrás dos governos que podem, são todos eles que podem enviar propostas, mas pressionar para quem mandem propostas. Isso é uma coisa que ainda é fundamental e ainda tem tempo hábil para isso. Mas eu não queria falar só disso, não. Eu queria falar dos contratos que a gente tem vigentes no Estado do Rio de Janeiro. não são poucos, não são valores baixos. O Rio de Janeiro tem contrato de milhões com a gente aqui, o município do Rio de Janeiro, tem contrato em Teresópolis, em Petrópolis, em Nova Friburgo, que a gente quer manter, que foi migrado para o novo PAC, mas que ainda precisa de uma palavrinha que está colocada ali por você, muito bem, que é a fiscalização. A fiscalização de como esses contratos estão andando. A Claudinha tem feito isso lá em Petrópolis, mas eu acho que isso vale também e vale muito para o município do Rio de Janeiro. Eu acredito que possa ser uma outra ação. Além de pleitear que tenham novos contratos no Rio de Janeiro, é como fazer andar melhor os contratos que aí já existem. Contratos que eu estou falando aqui, que tem mais de 10 anos de firmados com esses municípios, que alguns andaram, alguns fizeram obras, mas ainda que tem resquícios, tem recurso aí para rodar esses contratos. Isso é muito importante, essa gestão próxima do que já existe aí, seria fundamental para já ter iniciativas rodando agora. Sobre os planos municipais de redução de risco, é outra ação que a gente financia aqui pelo governo federal. Essa seleção que está aberta não financia agora, mas a gente está trabalhando muito para que no ano que vem, ou mais tardar, em 2025, a gente tenha uma seleção ampla para os municípios tomarem recurso, governo estadual também, tomarem recurso para fazer planos municipais de redução de risco. Um número muito bom. Eu não sei se vai atender os 90 que você comentou só no Rio de Janeiro, mas conseguiria atender uma boa parte. A gente está fazendo, não é um piloto, na verdade, é uma iniciativa para melhorar a qualidade dos mapeamentos. A gente acabou de firmar, vamos fazer o plano municipal de redução de risco de Angra dos Reis e de Niterói, com a Universidade Federal Fluminense. Isso está caminhando, seria muito interessante que pudessem acompanhar como está sendo feito, que tem uma ideia de ter iniciativas novas vinculadas a esses planos. E, por fim, para não me alongar, você comentou as possibilidades e de uma possibilidade de atuar pré-desastre, é o que vocês estão fazendo agora. Mas agora, antes do período da chuva, nem novos planos municipais de redução de risco, nem novas obras vão ser entregues da forma que seria necessário. Então, a gente conta muito com os planos de contingência. O plano de contingência, os planos de emergência, são os planos que a gente pode, que a gente pode influenciar e pode utilizar e colocar em prática para esse verão, para quê? Para que as populações que estão nas piores áreas de risco, de risco alto e muito alto, estejam preparadas para enfrentar o problema, para que os municípios estejam preparados para enfrentar o problema. Eu acho que é fundamental, fundamental, nos municípios que são recorrentes, que os desastres são recorrentes no estado do Rio de Janeiro, entender como estão os planos de contingência, em que nível de utilização, ou se já estão preparados para serem utilizados nesse próximo verão. Serão eles, eu acredito, isso aqui é uma fala minha, que vão dar conta de evitar tragédias desse verão, junto com as obras, junto com os planos, mas principalmente isso. Então, eu queria, para fechar, realmente, parabenizar, fazer uma saudação vinda do nosso secretário nacional, Guilherme Simões, que pediu que eu estivesse aqui, que pediu para que saudasse essa mesa e dizer que a gente está disponível sempre que for preciso para estar aí com vocês, para discutir novamente outras reuniões, outros eixos desse plano de trabalho que a gente tem muito para contribuir com vocês. Obrigado, Yuri, obrigado a todos e todas que estão aí, que as discussões continuem com esse alto nível que você lançou aqui. E é isso. Obrigado, gente. Muito obrigado, Rodolfo, Baezo Moura, representando a Secretaria Nacional de Periferias. Deixo um abraço também ao nosso companheiro Guilherme Simões. Estive em Brasília, a gente conversou bastante sobre isso. Eles tiveram toda a altivez de nos enviar todos os documentos, pendências e cidades do Estado que estão inscritas ou disponíveis para o PAC Encostes e Seleções. E, com certeza, a gente vai focar muito nessas próximas semanas para ajudar tecnicamente e também fiscalizar os municípios que inscreveram os projetos. E o que você colocou é muito importante mesmo. Antes de discutir o plano municipal de redução de risco, veio o plano de contingência. Não tem tempo para fazer um plano municipal de redução de risco em uma cidade que não o fez até hoje, mas tem tempo de montar um plano de contingência que responda bem a qualquer desastre. Bom, a gente vai intercalar, depois das falas dos deputados, uma fala do plenário e uma da mesa. Então, quem não se inscreveu ainda, eu peço que converse com a assessoria, tem o Paulo, a Gabi ali, para a gente poder fazer dessa forma. Convido agora o Dani Monteiro, deputado estadual. Boa noite a todos, a todas, a todes. Saudar aqui meus companheiros parlamentares. E acho que começar pelo que me deteve mais, além da sua brilhante planejamento e exposição aqui, mais a camisa ali da nossa camarada alemã, é Renata, não é? Camila, Camila, desculpa. Morar dignamente é um direito humano. E aí a gente entende por que tem gente que não tem, porque até hoje a gente fala de humanidades que não foram restituídas, de humanidades que não foram valorizadas na sua essência. Então, quando a gente fala do racismo ambiental, da ausência de moradia digna e de inúmeros males que se desdobram disso, ou seja, ausência de saneamento, ausência de garantia de saúde, dificuldade de acessar direitos e equipamentos de educação, de saúde, de cultura. Então, a gente fala desse lugar, de pessoas que não são reconhecidas na sua humanidade, que não são valorizadas como tal. Você trouxe aqui algumas experiências e eu fiquei pensando na minha juventude, que cresci no São Carlos, um morro aqui no Estácio, onde era tradicional, durante o carnaval, não ter água. Ia para a Praça 11, do lado, visitar a minha família, lá na Laura II, a Laura de Araújo. era a piscina de esgoto a céu aberto e as crianças nadando. Então, essa é a realidade do debate que a gente está fazendo aqui, daquelas pessoas que não tiveram seus direitos humanos garantidos na sua universalidade e na sua totalidade. Então, há um tempo, a CDH vem se debruçando e trabalhando nesse tema. Acho que a frente aqui será uma parceria inestimável, porque, muitas vezes, como a comissão lida com inúmeras violações, a gente não consegue trazer a especificidade e o trabalho árduo que essa frente pretende fazer. E eu quero, de antemão, firmar aqui um acordo de cooperação técnica entre tanto a frente como a nossa Comissão de Direitos Humanos, para que a gente possa promover esse debate de forma mais qualificada no legislativo e provocar os outros poderes. Porque falamos, um, da capital da tragédia, onde mais se morre, mais se morre e mais se perde materialmente. O Rio de Janeiro sozinho acumula pelo menos 40% das mortes dos últimos dez anos. A gente fala também da capital da ausência da moradia. O Rio de Janeiro figura entre as cinco capitais, cinco estados, com mais déficit de moradia. Então, a gente fala de uma luta que a gente travou aqui no Parlamento para que o FEIS não fosse utilizado para uma outra destinação, que não de moradia, bem como que o Funesbon, que é recolhido essencialmente, mais de 70% da taxa que a população paga, que ele possa ser usado para a defesa civil. Então, essa batalha começa aqui, mas ela precisa se desdobrar de outras formas e com outros parceiros. Então, a gente vem trabalhando muito com a rede popular de vigilância do saneamento, uma rede muito impulsionada pelo IBAS e pela Fiocruz, a gente trabalha também com as lideranças territoriais. Eu queria, inclusive, acho que o que mais esse espaço faz é dizer que a gente não está maluco, não está sozinho, não está pensando em uma coisa que não existe. Um monte de gente que perdeu o caso, um monte de gente que estuda o tema. Então, isso é verdade. E aí, a gente vai trazer essa articulação entre as lideranças territoriais. Por exemplo, a gente trabalha muito com o Datalab da Maré, que produziu o Cocosap, que é uma ferramenta de fiscalização popular do saneamento e do acesso à água. E eu acho que a gente pode estar junto a essas ideias. Enfim, não vou me alugar, que era apenas uma saudação. Eu vou, inclusive, pedir desculpas. Gostaria de ficar até o final como uma grande entusiasta do debate, também membro da comissão. Mas eu tenho uma outra agenda na margem do Prêmio Patrícia Scioli, de Direitos Humanos. Não vou poder ficar, mas queria aqui convidar o presidente à frente, na sua figura, para que a gente construa junto, no dia 29 de novembro, a audiência pública que a comissão já está promovendo sobre a falta d'água e a carestia. Depois da privatização da CEDAI, a gente viu isso crescer nos municípios e se desdobrar em municípios que não eram necessariamente originalmente da CEDAI ou da Águas do Rio hoje, mas o quanto que isso foi um marco da precarização do saneamento no nosso Estado. Então, se a frente aceitar, será uma honra construir essa audiência junto e convidar, obviamente, todos vocês. E vamos juntos, Yuri. Essa frente é importantíssima. Parabéns pela sua atuação parlamentar. Muito obrigado, companheira, deputada Dani Monteiro. Importante essa sua contribuição, ainda mais falando de voluntariado, a gente pensar essas redes. que é a proposta aqui da frente. Convido agora o deputado Flávio Serafini, que também preside a frente parlamentar por justiça climática. Olá, gente. Boa noite. Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite. Essa hora, se a gente for se entregando, não é mole, não. Temos que ficar atentos, até porque o debate exige da gente toda reflexão, todo empenho, porque é um debate muito fundamental. Eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Flávio Serafini, eu sou professor da Fiocruz, estou deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa há quase nove anos. Estou no primeiro ano do meu terceiro mandato. E uma das minhas áreas de atuação prioritárias, centrais, desde que eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa, é a luta ambiental e é também a luta por moradia, de forma comum, de forma conjunta. porque eu sou da cidade de Niterói e, em 2010, a gente viveu uma experiência que ficou conhecida no Brasil inteiro como tragédia do Bumba. Embora tenha sido uma tragédia muito maior, o Bumba foi o epicentro daquela tragédia, mas dezenas de comunidades foram atingidas, mais de 200 pessoas morreram e a gente ali passou a ter parte da nossa militância diretamente vinculada à luta pelo direito à moradia e à luta contra as mudanças climáticas. Porque a gente pode falar assim, ah, não, sempre choveu, sempre teve temporal, mas é inegável que a gente vem vendo nos últimos anos que há uma intensificação do processo de eventos extremos climáticos. Nesse momento mesmo, a gente olha para a Amazônia e diversas regiões da Amazônia estão enfrentando as maiores secas já registradas na história da Amazônia. Por outro lado, a gente olha para os estados do sul, estão todos embaixo d'água, com seus rios lá em cima, em patamares muito acima do que costumavam ocorrer. E, principalmente, os episódios estão acontecendo de forma cada vez mais repetida. Isso é um sinal de que a gente precisa mudar os rumos para onde a sociedade está indo. Por isso, a gente criou aqui na Assembleia Legislativa, no início dessa legislatura, a Frente Parlamentar por Justiça Climática. A gente tem dois objetivos fundamentais. Um, enfrentar as causas das mudanças climáticas. A emissão de gases, o processo de desmatamento. No estado do Rio de Janeiro, esse estado extremamente urbanizado, com uma lógica da especulação imobiliária feroz. Se a gente não cuidar das nossas áreas de preservação, elas vão continuar sendo derrubadas. As nossas cidades que precisam, por um lado, contribuírem para evitar as mudanças climáticas, não precisamos de cidades verdes, mas, por outro lado, precisam ser também cidades resilientes. E aí vem a outra agenda, que vai ser uma agenda que a gente vai ter muito em comum entre as nossas duas frentes, que é a que pensa a necessidade de termos cidades resilientes, que garantam o direito à moradia digna, que investam permanentemente no direito de se morar com segurança e com dignidade. A gente passou, esse ano aqui, já na Assembleia Legislativa, por dois grandes embates. E, nos dois grandes embates, o ponto central foi não permitir a aniquilação do Fundo Estadual de Habitação do Interesse Social. É criminoso que, no estado do Brasil, que nos últimos anos tem colecionado mais mortes anualmente em decorrência das tragédias socioambientais, é criminoso que o principal instrumento de enfrentar as consequências dessa tragédia, que é a política de moradia, que é a política de habitação do interesse social, esteja constantemente ameaçado. O governador do estado do Rio de Janeiro tinha que ter vergonha, tinha que dizer para a população o que ele está pensando, qual é o projeto dele para o estado do Rio de Janeiro, de uma área tão sensível, que tem matado tanta gente, ele já, por duas vezes, só esse ano, ameaçou asfixiar essa política pública. Que, aliás, eles têm tentado matar também por inanição. Não investem, não tiram do papel, não fazem a coisa acontecer. Está aqui, acompanharada do MLB, Movimento de Luta nos Bairros e Periferias, que estão lutando, que ocuparam, que a gente está com uma mesa de negociação há mais de um ano e o governo enrola, enrola, enrola e não tira a política do papel. A gente precisa mudar esse estado de coisas. E aí parte dessa mudança passa por essa articulação entre setores da sociedade civil, do Estado, do pensamento crítico, gente que está impactada, que está sofrendo na pele, gente que já sofreu e que hoje está se engajando. Aliás, parte da minha equipe, até hoje, nove anos depois, a ideia é formada por pessoas que lá atrás vivenciaram aquela tragédia que foi a tragédia do Bumba em Niterói. A nossa história de militância ali mudou de vez. A gente organizou grandes movimentos em Niterói, um fórum de desabrigados, que até hoje a gente tem iniciativas relacionadas a isso, e virou uma agenda central da nossa trajetória de vida. O que nos faz militar, o que faz dedicar as nossas vidas a isso, a estar aqui até agora e sair daqui agora para outra reunião, é a gente entender que isso aqui é o que dá sentido à nossa vida. Porque a gente foi afetado, porque a gente se indignou, porque a gente perdeu alguém, porque a gente acredita que não dá para viver numa sociedade que produza tanto sofrimento. E, sem dúvida nenhuma, a falta de moradia digna, a falta de cidades capazes de lidar com as mudanças climáticas, a falta de uma gestão de riscos competentes, tem levado à perda de cada vez mais gente querida, e a gente não vai aceitar viver numa sociedade onde, por ser negro, por ser pobre, as pessoas possam ter suas vidas em risco, porque o racismo climático, porque a injustiça ambiental fazem com que essas pessoas estejam com as suas vidas mais em risco. Então, Yuri, camaradas, muita força nessa frente, contem com a gente, seremos parceiros de todas as horas para lutar pela prevenção dos desastres, para lutar por moradia, para lutar por justiça ambiental e pelo enfrentamento das mudanças climáticas. Então, boa atividade, bom debate. Eu já estou dez minutos atrasados para uma reunião que, essa semana, a gente recebe aqui o Ministério dos Direitos Humanos na nossa luta por memória, verdade e justiça. Então, eu tenho uma reunião agora online com o componente do Ministério e com os movimentos do Memória de Verdade e Justiça. Falo o meu compromisso para não parecer que falhei e agora vou correr para casa, porque, infelizmente, não é isso. Vou agora participar dessa reunião e reafirmo o nosso compromisso, Yuri, de estar lutando junto, de estar fazendo com que essa agenda seja cada vez mais forte no Estado do Rio de Janeiro e a gente tenha, de fato, política pública de adaptação de interesse social. Boa audiência e, principalmente, muito trabalho para a gente mudar o Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado Flávio Serafini. Pessoal, vou até pedir desculpas aqui ao cerimonial. Eu mudei todo o cronograma aqui. Eu não posso, infelizmente, ainda intercalar. Eu preciso terminar a mesa para poder passar para as lideranças, para os convidados, para os movimentos. Então, peço desculpas por isso. Eu esqueci até de cantar um hino nacional. Brincadeira. Mas, vamos lá, então. Dando sequência à nossa mesa, vou fazer o seguinte. Antes de continuar com as autoridades, vou passar também para os representantes de movimentos sociais aqui. Começo com a Cláudia Renata, que representa a Comissão das Tragédias da Região Serrana. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E muito lisonjeada. Estou aqui representando o Movimento do Aluguel Social e Moradia de Petrópolis e também a Comissão das Vítimas das Tragédias da Região Serrana, que são formadas pelas minhas companheiras Laura Fermiano de Teresópolis, Marcela Diniz de São José do Vale do Rio Preto e Marilene Morelli de Areal. E, primeiro, eu quero falar da importância dessa frente parlamentar. O deputado Yuri falou, o deputado Flávio Serafim, que já é nosso conhecido de longa data. Tivemos várias vezes na Alerj com o deputado aqui. E, esse ano, a gente reviveu algumas coisas. Parece um déjà-vu. Porque a gente volta para cá para não deixarem mexer no fundo de habitação e de assistência. Então, é um déjà-vu. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque o deputado Yuri já é nosso companheiro de longa data. Aqui tem algumas representantes. Tem a nossa representante de Areal, que começou com a gente na comissão também, a Ana Carla. Temos a Errejane, Camila, Jane Guerreiro, que são pessoas que estão conosco aí na nossa luta, acompanhando a nossa luta. Você também, não é, companheira? Também já conhece, não é? A gente dá nossa luta por moradia e aluguel social da região serrana já há uns 12 anos. E não são 12 dias, são 12 anos. Isso, agora, em 2023, tem um peso muito grande, principalmente para nós da região serrana. Depois da tragédia de 2022, o peso está muito maior. Então, hoje, estar aqui com o deputado Yuri tem uma importância muito grande, porque ele acompanha a gente desde o início, desde o início de tudo mesmo, desde o início do movimento do aluguel social. Então, assim, o Yuri tinha só um mandato popular, só lá na cidade mesmo, uma banquinha lá e fazendo nessa luta já por moradia, não é, Yuri? E aí a gente começa a se aproximar e ele realmente tem uma importância muito grande até para o movimento do aluguel social, porque eu não sabia nada de política, não entendia nada, e o Yuri foi um professor para mim. Então, hoje, fica a minha gratidão a você, Yuri, por tudo, porque, realmente, eu saio da tragédia de 2011, não tinha noção nenhuma, e foi por causa do aluguel social, que estava atrasado por três meses, que aí a gente começou a conhecer algumas lideranças, como a Camila, a Jane, que aí ensinaram o caminho das pedras, ao qual eu sou muito grata a vocês, eu sempre falo isso, se não fossem as lideranças do Estado do Rio de Janeiro, das favelas do Rio de Janeiro, o nosso movimento na luta por moradia e aluguel social na região serrana não teria hoje essa visibilidade que hoje a gente tem. Então, vocês sabem da importância disso, mas vocês não sabem o peso que tem hoje essa frente parlamentar, principalmente para a região serrana, não só porque tem o deputado Yuri, que é de Petrópolis, mas é porque é a representação e o início de um trabalho fundamental, onde hoje as lideranças estão sendo ouvidas. E a gente ficou um tempo sem ser ouvidas, e a gente volta agora novamente a ser ouvido, porque só sabe o do problema real é quem está na ponta. Eu sei que para os políticos, eles estão aqui fazendo as leis, fazendo cumprir algumas leis, mas a gente que está na ponta, a gente sabe onde calo aperta, a gente sabe dos problemas das famílias. Todos os dias a gente recebe telefonemas, todos os dias, quando chove, a gente fica apreensivo para saber se as famílias estão bem. Então, estamos aí com 30, mais ou menos 30 e poucas famílias já desalojadas em Teresópolis, dessa chuva de semana passada. Petrópolis, um dia que choveu, foi um caos. As famílias desesperadas. E isso a gente precisa, urgentemente, conversar sobre isso, trabalhar sobre isso. Foi falado aqui da saúde mental. Até hoje, de 2011, eu tenho pessoas que ainda ficam vagando no Vale do Cuiabá, achando que ainda podem achar alguma coisa, algum resto mortal dos seus entes, queridos. Porque a tragédia é assim. Conforme vai passando os anos, a outra tragédia que acontece acaba apagando a que ficou para trás. Então, hoje, eu falo por 2022, mas eu falo principalmente por 2011, que foi a tragédia a qual eu fui acometida. porque eu também sou vítima de tragédia. Todas nós somos. As quatro lideranças perderam suas casas, assim como os nossos companheiros e companheiras que estão aqui. A maioria das lideranças são mulheres, negras, e que trabalham, muitas em casa, outras fora, como eu. Porque eu saí do meu trabalho, eu já trabalhei hoje e vim para cá. Então, assim, a gente tem o nosso trabalho e tem a militância. Então, assim, é muito importante isso que está acontecendo aqui hoje. E a gente precisa muito de vocês, todos vocês que estão aqui. Quero deixar também uma fala para o meu coronel da minha cidade, Coronel Camps, que realmente a defesa civil de Petrópolis tem feito, sim, um excelente trabalho. Algumas divergências, de vez em quando a gente discute, a gente discute não, a gente briga de verdade. As brigas são feíssimas. Mas a gente se respeita. Eu falo que... Tem horas que eu não quero nem falar muito para a gente não brigar muito, porque eu gosto muito dele. E eu sei que ele gosta de mim, porque eu sou dessas. Mas isso acontece, porque é o processo. Porque eu que estou com as famílias todos os dias. São 3.200 famílias precisando de casa, hoje, só em Petrópolis, no aluguel social. Mais de 30 mil famílias em áreas de risco. E, esse ano, eu aprendi sobre o racismo ambiental. O Yuri falou da importância de lideranças que falam do racismo ambiental. Em Petrópolis, nós temos uma companheira que hoje fala. E eu aprendi muito, esse ano, sobre o racismo ambiental. A gente está sempre aprendendo alguma coisa na nossa luta por moradia e por aluguel social. então, gente, a gente precisa se unir. Não só vocês que estão aqui com o poder da caneta, como a gente fala, mas a gente também aprende muito com as lideranças. Eu aprendo todos os dias com as lideranças das favelas do Rio. Eu falo que eu mudei muito ao longo desses 12 anos. E essa mudança toda vem muito deles. Então, assim, no nome da Camila, eu quero deixar aqui a minha gratidão por tudo, por tudo que vocês fizeram, principalmente na Estragédia de 2022, porque eu tive um ponto de apoio e todas as minhas doações, todas, todas as doações vieram do Rio de Janeiro, das favelas do Rio de Janeiro. Então, assim, foi assim rapidamente. Então, é uma importância muito grande nós estarmos juntos. Então, obrigado, deputado Yuri. Obrigada a todos os deputados que estão nessa frente parlamentar. Obrigada à faculdade que estiver aqui ajudando a todos, porque foi falado aqui da Fiocruz, que é importantíssima essa parceria com a Fiocruz. Em Petrópolis, nós temos essa parceria e é muito bacana. Então, gente, eu acho que fica aqui essa mensagem. como a gente sempre fala, ninguém solta a mão de ninguém, não, gente, porque o negócio está feio, feio de verdade, porque as mudanças climáticas estão aí e a gente está vendo que o verão não vai ser fácil e a gente já fica pensando, a gente estava conversando sobre isso, eu, Camila, ali, as meninas. Como é que vai ser na região serrana? Será que as cidades estão preparadas para a chuva que está, para o clima, para as mudanças climáticas? A gente sabe que Petrópolis tem feito aí o dever de casa, mas será que Teresópolis está fazendo? Arial, São José, Novo Friburgo, as demais cidades? Então, é sobre isso, gente. Obrigada, obrigado por estar aqui pelo convite. Muito obrigado, Cláudia Renata. A gente agradece todas as contribuições e luta. Gente, quero citar aqui a presença da Tatiana Lanzetti, representando o Centro de Defesa e Direitos Humanos, o grande CDDH Petrópolis. Acho que a Tati está aqui, toda a equipe. O Beik San, que é coordenador do Nós da Comunidade de Teresópolis. Cadê o Beik? Está ali. A Lívia Miranda, que é assessora da deputada estadual Companheira Dani Balbi. Bom te ter aqui, Lívia. O Roberto Gomes dos Santos, assessor também da Companheira Deputada Marina do MST. A Glória Guimarães, secretária de Habitação de Barra do Piraí. Ô, Glória, que bom te ter aqui. A Edna Queiroga, presidente da Associação dos Moradores do Quarteirão Suíço. Minha presidente, porque eu moro no Quarteirão Suíço, no Caxambu da Júlia também. Douglas Almeida, coordenador da Iniciativa Nossa Miriti. Adolfo Preder, gestor de projetos da Agência Social de Talentos. Obrigado, Adolfo. O Adrian Santos, do MLB. O Renan Pereira, do MLB. Sempre presente, movimento de luta. Alessandra Selita, que é assistente social do Conselho Regional de Serviço Social. Está aqui também com a gente. Que bom te ter aqui. Priscila Rocha, secretária de Habitação de São Gonçalo. Está aqui com a gente também, Priscila. O Ailton Pinheiro, que também está aqui conosco, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Também contribui muito com as discussões na nossa região. Eu vou tentar falar esse sobrenome. Vitor Winsen. Winsen. Está aqui com a gente, representando a importante Casa Fluminense. Vitor Winsen. Vamos seguir com a mesa para a gente poder ouvir também os movimentos. Convido agora a vereadora Júlia Casamasso. Boa noite, gente. Primeiramente, agradecer aqui o espaço para falar um pouquinho do nosso trabalho em Petrópolis e parabenizar essa frente, porque é disso que a gente precisa. A gente precisa de prevenção. Sem prevenção, a gente não avança. A gente vai ficar só apagando incêndio e tratando das crises que virão, porque elas virão. Então, eu queria, primeiramente, me apresentar. Eu sou Júlia, represento a Coletiva Feminista Popular, no mandato lá em Petrópolis. Estou no meu primeiro ano. Assumi a suplência, porque o deputado Yuri veio aqui para a Lerge e nós éramos suplentes dele lá em Petrópolis. Então, estamos agora finalizando esse primeiro ano de mandato lá em Petrópolis e informar para vocês o que a gente tem feito em relação ao enfrentamento, às tragédias, aos desastres socioambientais e também com a prevenção, porque a gente enxerga que esse é o único caminho possível para a gente conseguir melhorar e aumentar a dignidade das famílias e das pessoas que convivem com essa problemática milenar. Porque, como a Claudinha já colocou, e aproveito aqui para saudar os movimentos e as famílias resilientes aqui presentes, é um problema que a gente vai lidar com ele cada vez mais. Essa é a tendência. Então, a gente precisa estar preparado para conseguir lidar com esse problema frequente. informar a vocês que, de iniciativa popular, a gente conseguiu fazer um projeto de lei que foi aprovado, já virou lei, já foi sancionado em Petrópolis, que é justamente para que as vítimas tenham um apoio psicossocial, o apoio psicossocial para as vítimas de desastres socioambientais no município de Petrópolis. A gente sabe que isso é urgente. Como a Claudinha falou, eu reitero aqui não tive perdas materiais, perdi ex-alunos na última chuva de 2022. Eu trabalho num colégio muito próximo ao epicentro da tragédia, que foi o Morro da Oficina, no ano passado. Eu trabalho no colégio Rui Barbosa, que fica ao lado, que foi o colégio que foi suporte ali para as vítimas do Morro da Oficina. Perdi muitos ex-alunos que moravam perto da escola. Então, a gente precisa olhar para as pessoas, porque a gente consegue mensurar perdas materiais, a gente consegue visualmente ver isso. Para quem vai lá até hoje, no Morro da Oficina, vê claramente ali todas as perdas que a gente teve materiais, mas contabilizar vidas não tem como. A gente contabiliza em número, mas essas são perdas irreparáveis para as famílias, são perdas que não tem como a gente voltar, construir um muro, construir uma casa, pagar uma indenização, isso não tem como. São perdas que não são mensuráveis, muito menos esquecidas para aquelas famílias que estão ali lidando cotidianamente com essas perdas. Então, a gente está batalhando para que essa lei vire prática, porque a gente sabe da urgência, porque choveu em Petrópolis, fica todo mundo desesperado. Nós tivemos uma chuva no início do mês de outubro, que foi durante a madrugada, e no dia seguinte só se falava sobre isso, o desespero que foi as famílias lidarem com aquela chuva durante a madrugada e não saber como agir, o que fazer. O desespero que é, chove, fica todo mundo sem saber como agir. Então, a gente precisa, sim, de um apoio psicossocial. Isso não é frescura, isso não é balela, isso é urgente, porque como as pessoas vão viver a partir das perdas que tiveram que enfrentar no ano passado? Então, a gente precisa aprender a conviver com a chuva, porque a chuva está aí, como já foi falado anteriormente, não vou ficar me repetindo, mas as mudanças climáticas estão aí. Na verdade, a gente vive num cenário, talvez, de caos climático. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, para que as perdas sejam apenas materiais e a gente consiga reparar. Para além disso, nós também acompanhamos muito de perto um curso de crise climática e racismo ambiental que teve em Petrópolis, promovido pela Pamela Merce através do Instituto Todos Juntos, Ninguém Sozinho. Nós estivemos muito, muito juntos desse curso e fizemos também o fechamento com as diretrizes. Então, está para sair as diretrizes, quem quiser acompanhar esse trabalho lá do Instituto. Estivemos juntos construindo essas diretrizes de enfrentamento ao racismo ambiental, porque a gente sabe que os mais atingidos são os negros, são principalmente as mulheres, porque as mulheres estão lá na lida cotidiana, no trabalho de cuidado em suas casas, cuidando seus filhos. Então, são as mais atingidas e a gente precisa avançar nesse plano para conseguir reparar e prevenir essas tragédias. Para além disso, nós temos também agora uma comissão especial de fiscalização dos pontos de apoio. O deputado já acompanhou a gente em uma visitação. A gente está fazendo uma maratona para conseguir visitar todos os pontos de apoio. São 66 pontos de apoio em Petrópolis, que a Defesa Civil catalogou em casos de chuva forte. Então, a gente está vistoriando todos eles, fiscalizando todos eles, aplicando um questionário que tem critérios muito específicos para garantir a segurança da população. Então, justamente com esse objetivo de ter mais segurança, porque a população precisa ter essa rota, ter esse plano de contingência, como chega ao ponto de apoio, mas o ponto de apoio precisa ser seguro. Então, a gente está com esse objetivo de finalizar até o dia 30 de outubro para fazer o relatório, encaminhar para a Defesa Civil. Estamos também em constante diálogo com a Defesa Civil através da Cristina Moura, que acompanha essa frente muito de perto, está sempre lá em contato com o coronel e a gente precisa avançar para isso, para que a população tenha segurança e, principalmente, em políticas públicas que sejam permanentes. A gente não pode ficar apenas construindo um muro de contenção depois que caia a encosta. A gente precisa catalogar, mapear todas as necessidades e, principalmente, avançar em dignidade com moradia. Sem moradia popular, sem direito à moradia, como já foi bem colocado aqui, as mudanças climáticas vão arrastar cidades inteiras. Então, a gente precisa de moradia popular, a gente precisa avançar em prevenção, porque, senão, o papo vai ser sempre o mesmo. e aí a gente não vai ter dignidade e a gente vai ter cada vez mais, mais pessoas dependendo de aluguel social e na fila por uma moradia. Porque, Claudinha colocou 2011, 12 anos esperando. E as pessoas que estão do ano passado, quanto tempo elas vão ter que esperar? Então, para concluir a minha fala, só coloco aqui o mandato à disposição. Estamos juntos para que a gente consiga avançar nessas questões da frente e totalmente abraçadas, porque Petrópolis sempre sofre com as chuvas. Então, a chuva está aí, o verão está aí, a chuva vai vir e a gente precisa garantir que nenhuma vida vai ser perdida. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Júlia Casamasso. vai ter um papel muito importante na construção dessa rede de acolhimento das famílias resilientes. Passo agora a palavra ao Leandro Rocha, também representando aqui as famílias vítimas de 2022. Leandro, fique à vontade. Quero cumprimentar toda a mesa, a todas e todos presentes. Então, nós tivemos uma tragédia no dia 15 de fevereiro do ano passado, de 2022, a qual nós tivemos como resultados mais de 240 vítimas fatais, o que, infelizmente, a cidade, especificamente falando, já vive historicamente por outras tragédias passadas e que, dessa forma, não justifica todas essas perdas. Então, nós precisamos, de fato, de ações eficazes no que se diz respeito à prevenção aos desastres relacionados às ações climáticas, que estão cada vez mais severas, sim. Então, eu tenho certeza que essa frente parlamentar, com pessoas comprometidas com a verdade, comprometidas com ações de segurança, nós, com certeza, poderemos ter um futuro mais promissor, mais digno e com mais segurança. Então, muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade e eu tenho certeza que nós teremos, sim, resultados mais positivos em um futuro próximo. Obrigado. Obrigado, Leandro. Já estou aqui com os inscritos do plenário, a gente encerrando a mesa passa para os movimentos. Convido agora a Glaucia Nascimento, do MTST. Gente, boa tarde, boa noite, boa noite para todo mundo. Acho que, para iniciar, eu quero, além da importância dessa frente, que acho que todo mundo aqui já bem ressaltou, a importância dela ter sido feita pelo Yuri. acho que quando a Cláudia diz que quando o parlamentar se coloca à disposição do pôr para fazer, mas se coloca dessa forma, quando a fala da Cláudia a gente vê que o Yuri não está aqui apenas no papel parlamentar, fazendo uma frente que ele sabe que é importante, ele sabe, ele está indo junto com a Cláudia, ele está indo junto com todo mundo. essa construção, essa forma de fazer a política é uma coisa tão importante. Então, quero paralelizar o Yuri, especialmente por fazer assim, por fazer junto com o povo, por levar a gente. Eu conheci o trabalho do Yuri durante tragédias, infelizmente, a gente da Cozinha Solidária, do MTST, a gente fez uma cozinha itinerante com o Yuri em Petrópolis, na tragédia que teve. E ali a gente viu também que chegando junto com o Yuri ali naquele espaço, era isso. Eles viram que a gente não estava indo ali apenas durante a tragédia, eles sabiam que a gente estava indo ali e ia voltar depois, que a gente estava indo ali e ia pensar em algo para eles. Então, a concretização dessa frente é a concretização desse trabalho, desse trabalho de formiguinha que se iniciou há tanto tempo atrás. Então, estar aqui hoje, saber das coisas dessa frente, eu, enquanto mãe de uma menina de sete anos, eu passei por uma enchente quando tinha sete anos, eu lembro que a água estava na altura da minha cama e aquela faixa na cidade toda era uma grande marca, porque as tragédias, quando vêm uma atrás da outra, as pessoas esquecem, mas a gente não esquece. Cada marca de cada enchente é uma marca específica, cada dor é uma dor específica. E saber que tem uma pessoa cuidando para que as que já aconteceram sejam reparadas, indenizadas, de acordo com como deve ser feito, e que outras não venham a acontecer, isso é muito importante. E, quando fala de tudo, a gente, quando foi para a Petrópolis, as pessoas já estavam desabrigadas, pessoas desaparecidas, infelizmente, pessoas mortas. E, além do trabalho psicossocial, que é muito importante, a gente viu a necessidade de levar comida, levar um acolhimento, levar um abraço. As pessoas, nesse momento de que tudo acontece, que é sempre isso, a gente, literalmente, a gente perde tudo, a gente tem que deixar tudo para trás, às vezes tem que deixar até os nossos para trás. Então, nesse momento mais difícil, saber que a gente pode olhar para a frente de uma forma diferente, pensar no futuro de uma forma diferente, porque sempre choveu, mas o medo da chuva vem aumentando de uma forma que não tem que ser. A minha filha vê a chuva de uma forma como eu não via. Eu lembro que, no deságio de 2010, do Bumba, o deputado Flávio bem falou aqui, eu lembro que, nesse dia, eu saí de casa para trabalhar e não consegui sair do ponto de casa e todo mundo estava andando porque não tinha ônibus, não tinha nada, e as pessoas indo trabalhar, mesmo sem ônibus, mesmo naquela chuva, porque era a única coisa que as pessoas podiam fazer. As pessoas andaram quilômetros, quilômetros para ir para o trabalho, depois tiveram que voltar. E eu lembro que, durante a cidade, andando, tinha geladeiras nas ruas, já era uma situação, era uma visão horrível. É claro, durante dias ficou aquela cidade abandonada, com as casas reviradas, as pessoas nas ruas procurando o que eram seus. E, até hoje, temos desabrigados desses de 2010. Tem, até hoje, dentro da MTST, militantes que entraram na luta para até procurar uma casa. E, até hoje, a prefeitura não deu respostas concretas. A gente tem que lidar com as perdas materiais, com as perdas dos nossos, ver os outros. Imaginem que, às vezes, é muito isso. Às vezes, a sua casa não é atingida, mas você vê o seu colega sendo atingido. Eu lembro que, nas enchentes que passei, tive vizinhos que puderam me acolher. E eu lembro que, quando eu era criança, a minha grande dúvida era como essa água toda vai embora. Como ela ficou aqui e como ela vai embora? Uma criança não tem que entender isso. Tem que entender que tem uma moradia digna, não pode viver com medo. A minha filha, quando chove, ela não quer ir para a escola, ela não quer fazer nada, porque é o medo. Quando a gente diz que na Constituição fala de moradia digna, ainda tem que colocar moradia digna, porque nem a Constituição sabia que a moradia só era o suficiente. Colocou moradia digna. E o que significa essa moradia digna? Quando a gente vai ter acesso à moradia digna? E ter moradia digna não é extinguir a favela. Isso tem que ser bem ressaltado. A favela quer viver e quer viver de forma digna na favela. A favela é um lugar para ser digno. Tem que ser reconhecido isso, tem que ser dado valor a isso em todos os aspectos que tem. Então, quando a gente se propõe a entrar na favela, muitas vezes para dançar, muitas vezes para pegar a cultura deles, mas tem que entrar lá também para levar suporte, para levar sustentabilidade, levar políticas que não sejam da bala achada naqueles corpos, seja uma política que façam eles viver, viver dignamente, viver bem. Eu quero acabar ressaltando aqui falando da Camila Moradia. Esse ano, eu e a Camila Moradia a gente se encontrou em vários e vários... Estava até brincando com a Alineadessa, porque falei, a gente tem que marcar um dia só para sair, para ver um filme, a gente tem vários eventos. Eu vou chamar a Caldinha também. A gente se encontrou por várias e várias vezes e é bom saber que a gente se encontra com essas pessoas de luta. é muito importante, eu quero ressaltar isso mais uma vez, que a existência da frente parlamentar e a existência dessa frente parlamentar puxada pelo Yuri, uma pessoa que viu toda essa desgraça acontecendo, ela se estendeu a mão, foi com eles, escutou as pessoas que de fato sabiam o que tinham que fazer, puxou com eles e trouxe para cá. Ele, quando veio para cá, podia até deixar, podia fazer alguma coisa, fazer uma lei, fazer um projeto de lei, e fala, Júlio, faz lá, toca um negócio lá, mas ele não. Ele fez essa frente, ele tocou, ele chamou os movimentos sociais, ele chamou aqui, o coronel que levou uma bronca daqui a pouco, da Cláudia, e fez isso ser possível. E é que esse modelo de política, de pensar política, de construir política, seja uma referência e que se espalhe por aí. Obrigada, Yuri, parabéns e vamos juntos. muito obrigado, companheira Glaucia, foi fundamental em todos os momentos que a gente precisou lá, você e o MTST. A gente tem ainda o coronel Gil Kempers e o professor Fernando Pessoa, e aí abriremos inscrições. Peço um pouco de paciência, mas eu tenho que seguir aqui o rito. Eu vou pedir para o professor falar primeiro, porque o coronel Gil tem uma breve apresentação. Coronel, desculpa já transformar a sua apresentação em breve, mas é para a gente poder escutar as pessoas. Porém, a apresentação dele é muito importante porque, de fato, mesmo a gente, em todas as escalas de governo, tendo as nossas percepções, em alguns momentos as nossas críticas, em muitas outras dos nossos elogios, Petrópolis, de fato, se transformou em uma referência em defesa civil por conta de um acúmulo que veio acontecendo. O coronel tem grande contribuição nisso. Eu preciso reconhecer que a gente tem hoje uma política estruturada. Não dá para jogar nas costas de nenhum gestor toda a responsabilidade e todas as soluções dos nossos problemas, mas, de fato, existem ferramentas em Petrópolis que a gente queria trazer para cá, já que, como colocou muito bem o companheiro Rodolfo, lá da Secretaria Nacional de Periferias, é o que a gente precisa fazer de imediato na frente parlamentar, discutir política de resposta, de proteção, de prevenção, faltando pouco tempo para o verão. E aí, compartilhar com todas as cidades que estão aqui o que tem dado certo e o que a gente, às vezes, se frustrou em Petrópolis é uma grande possibilidade. Então, vou passar para o Fernando, professor do Cefete, que faz um trabalho fortíssimo em educação ambiental, compõe vários movimentos e articulações também na questão da prevenção de tragédias. Está com a palavra, professor. Olá, pessoal. Boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento e parabenizar aqui todos nós pela importância do lançamento dessa frente parlamentar sobre o tema tão caro para todos nós aqui diariamente, nosso cotidiano, cada um aí na sua atuação, mas a potência do diálogo estabelecido até agora e daqui para frente, de fato, torna-se muito importante. Eu sou geógrafo de formação, sou professor lá no Cefete Petrópolis, na Unidade Petrópolis, então, já venho há alguns anos desenvolvendo pesquisas e atuação também na sala de aula. Então, compartilhar um pouco disso aqui para a gente poder também trazer ações nesse sentido junto à frente parlamentar. Acho que minha grande contribuição é pensar nesse sentido. por quê? Primeiro que a forma que a frente parlamentar está sendo lançada de fato é de parabenizar a atuação, a forma da apresentação e a mobilização realizada. Por quê? O Yuri mostra bem que é preciso desnaturalizar o desastre. Isso para a gente vem sendo cada vez mais claro para quem, de certa forma, vivencia muito de perto, às vezes não tão de perto, tendendo mais o processo, mas é necessário desnaturalizar o desastre. são desastres ambientais, são eventos cada vez mais recorrentes, estão aí ocorrendo, são mudanças ambientais para além de mudanças climáticas. Então, a gente vem atuando na importância de se pensar no processo de percepção e prevenção dos riscos. Então, pensar assim, entender melhor esses processos para que essa percepção possa ocorrer, possa contribuir com a ação de cada um em um momento de necessidade, entender como esses processos ocorrem. A região serrana do Rio de Janeiro, ela, de fato, é muito complexa. Nesse sentido, se a gente pensar Petrópolis, por exemplo, Petrópolis é um município que tem uma variação de altitude, distância do nível do mar, que vai ali de 700 e poucos metros até 2.200 metros. Essa é a variação de altitude de Petrópolis. Então, diversos cumes, topos de morros e montanhas, encostas, fundos de vale. Só que é um relevo montanhoso, então, tudo ocorre com uma energia muito grande. Se os processos já podem ser considerados extremos, num relevo como esse, a energia é muito maior. Então, é necessário entender um pouco esses processos. e isso passa por diferentes setores, não só na sala de aula ou por diferentes cursos e projetos que têm sido desenvolvidos. Eu tenho tido a oportunidade de contribuir, de alugar com diferentes pessoas, mas é importante entender os processos, olhar mais mesmo para as encostas, para os fundos de vale e entender o que ocorre. A gente propõe um olhar sobre a geodiversidade, que a gente chama de geodiversidade, que é justamente essa diversidade das rochas, do relevo, dos solos, da hidrografia, um olhar para a geodiversidade, para a gente entender como que um deslizamento ocorre, como que a inundação ocorre no contexto de bacias hidrográficas, porque, assim, a gente pode criar uma potência a partir da capacidade de cada um atuar, junto consigo mesmo, com os seus, com os seus próximos. E, paralelamente a isso, há a questão também de, às vezes, os mecanismos de buscar certos dados, porque, hoje em dia, tem muitos dados que são de fácil acesso, nessa questão do monitoramento. Como que você pode entender, por exemplo, a gente, eu sou professor no Cefete, que ele fica ali na Rua do Imperador, bem no centro, na beira do rio Quitandinha. Inclusive, no ano passado, nós fomos intensamente afetados, perdemos o primeiro andar inteiro. até hoje, nós estamos passando lá por obras e ajustes necessários. O nosso olhar principal é olhar para o rio. Tem que olhar para o rio. Então, é necessário entender os processos, entender ali um pouco dentro dos dados, esse monitoramento meteorológico. Mas olhar para o rio é a principal percepção. Olhou para o rio, a gente ainda tem uma atuação, talvez importante, de que nós somos um prédio que podemos, inclusive, abrigar pessoas que possam estar ali na rua em determinados momentos, como foi o caso, pelo menos em parte, no dia 15 de fevereiro de 2022. Além de olhar sobre a geodiversidade, olhar sobre as áreas protegidas, de fato, é importante. Então, Petrópolis tem esse destaque das unidades de conservação. Não é uma questão de proteger o verde pelo verde, é uma questão de você poder conter, mitigar, determinados processos que ocorrem naquelas encostas. Então, as áreas protegidas são fundamentais. Inclusive, a questão de buscas de projetos imobiliários, tentando brechas nessa legislação ambiental, de fato, são extremamente penosas para o município, porque podem potencializar processos que poderiam ser evitados ou reduzidos, de certa forma. É um território extremamente complexo, aí eu estou falando do Rio de Janeiro como um todo, o estado do Rio de Janeiro é extremamente complexo por suas condicionantes socioambientais, toda a questão de moradia envolvida, econômica, e os diálogos são muito importantes. Então, mais uma vez, eu parabenizo e sigo nos diálogos com aqui presentes para a gente poder avançar nessa temática. Muito obrigado, professor. Essa contribuição é importante para a gente também poder sair do petrópolis centrismo, que acabou de falar muito de petrópolis, mas é o que está mais urgente. Mas essa discussão é importante porque também fala muito sobre a geomorfologia das cidades, da própria paisagem dos nossos municípios. Você vê que a sinuosidade dos rios mudam, aí a gente pode falar das favelas do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, o quanto que a impermeabilização do solo tem contribuído para esses processos de enchente, de inundação, que a Glaucia trouxe muito bem. E aí a gente já tem aqui pactuado na frente parlamentar ao menos três audiências públicas que se desdobram nesse plano de trabalho. Uma é sobre, aí começar por Petrópolis, uma é sobre o Rio Quitandinha. O Leandro está aqui, eu não o apresentei completamente, mas o Leandro, muita gente deve ter visto ele na imprensa, no ano passado, porque o Leandro é aquele pai que procurou o filho, o Gabriel, que está aqui. acho que a gente tem que homenagear o Gabriel, porque foi um corajoso, foi um guerreiro e está com a gente aqui nessa discussão, na luta que o Leandro tem travado no Instituto Gabriel e sobre aquilo que aconteceu com os ônibus, na Coronel Veiga, na Washington Luiz, e a gente vê que várias questões estão em volta daquilo, a forma como a urbanização tratou o Rio, a forma como a especulação imobiliária contribuiu para o que aconteceu ali, é o despreparo das empresas de ônibus na hora de orientar os trabalhadores. Isso não é uma coisa de Petrópolis, isso vai acontecer, a gente espera, que não dessa forma, na Baixada Fluminense, na capital do nosso Estado e em tantas outras cidades. Então, a gente vai fazer uma audiência pública sobre isso para discutir a questão dos reservatórios de água, da sinuosidade dos rios. Uma outra audiência pública mais ampla, voltada principalmente aqui para a região metropolitana sobre a impermeabilização, a gente tem uma lei municipal lá também na cidade que é sobre a cidade esponja, precisamos discutir esses mecanismos, já que vai vir recurso federal, tem que ter recurso estadual, a gente está brigando aqui para isso, como as cidades absorvem melhor e manejam essas águas que vêm das chuvas. E uma terceira audiência pública, até olhando para a Carla aqui, minha companheira de longa data também, de Ariel e Levi, sobre o aluguel social. A gente tem que mudar esse aluguel social do Estado, que está defasado, que paga pouco, que não respeita a territorialidade. Então, ao menos, a gente já sai daqui com essas audiências protocoladas. A do Rio que tandinha já está até aprovada, vou conversar com o Leandro, o Estudo Gabriel sobre isso, porque a gente precisa dessas soluções. Passo agora, então, para a última fala da mesa, Coronel Gil Kempers, secretário de Defesa Civil do município de Petrópolis. Vou ficar em pé, acho que facilita um pouco. Queria agradecer ao deputado Yuri pelo espaço, cumprimentar a todos os representantes da mesa, minha querida amiga Claudinha. A gente briga, mas a gente se gosta, faz parte do processo. A discussão faz todos crescerem, acho que é importante. Eu aprendo muito com você, aprendo muito com toda a equipe. Eu sou oriundo do lado de cada moeda. Então, eu estava nas equipes, trabalhei no Morro do Bumba como bombeiro, trabalhei na tragédia da região serrana como bombeiro. Então, já tenho um legado, fui diretor do Semadem, fui primeiro diretor do Semadem do Estado. Então, ajudei a implementação do sistema de alerta e alarme. Então, já tramito, já trabalho na Defesa B há muitos anos. E aí, o motivo de gostar da Defesa B é justamente isso, é entender que a gente não trabalha só nas ações de resposta. O Corpo de Bombeiros tem uma abrangência muito maior. E hoje eu consigo trabalhar o que a gente chama de prevenção, mitigação e preparação. Estou nas universidades, hoje sou pesquisador do DEPED, da UF. Enfim, tem uma série de outras ações que a gente pode trabalhar. Mas eu acho que é uma grande ferramenta, Yuri, que a gente pode trabalhar, que a gente lá atrás discutiu com o então vereador Yuri, é a questão de recursos. A Defesa Civil tem uma necessidade de recursos, é preciso uma abrangência para isso. A Defesa Civil de Petrópolis saiu na frente disso. Então, hoje, nós somos o primeiro município do país com o Fundo de Defesa Civil, ou seja, nós temos um Fundo de Defesa Civil com um recurso próprio. 50% da taxa de construção civil vai para a Defesa Civil e, efetivamente, a gente consegue desenvolver ações preventivas, preparatórias e mitigatórias. Então, o prefeito Rubens Bontempo, lá atrás, entendeu a importância disso e, a partir daí, uma série de ações estão sendo tomadas. Te agradeço, Yuri, espera só uma hora e meia que você me disponibilizou agora para falar. Então, desculpa, não é isso não, não é? Então, está bom, obrigado. Eu tenho uma apresentação que é maior, vou deixar disponível, porque tem uma série de ações que a Defesa Civil vem executando. Eu queria agradecer à minha equipe que está lá em Petrópolis assistindo a essa audiência. É importante esse processo porque a gente está trazendo para a luz um assunto que, na maioria das vezes, ele não era discutido. Então, o próprio governo federal hoje entende esse processo. Se entendia, e aí a gente pode fazer até um primeiro ponto aqui, a Lei 12.608, que é a lei que regulamenta o sistema de defesa civil, ela prevê recursos para resposta e para reconstrução. Ela não prevê recursos para preparação, para mitigação e para prevenção. Então, se a gente conseguir avançar nisso, já é um grande passo. Se a gente, enquanto Estado, que é um dos Estados, e hoje eu posso falar isso observando outros Estados que eu tive recentemente trabalhando em tragédias, estive recentemente no Rio Grande do Sul, estive em São Paulo. Hoje, a minha equipe trabalha no GAT, que é o Grupo de Apoio ao Desastro do Governo Federal, e a gente apoia o Governo Federal nas ações de resposta nos desastres no país inteiro. Então, o sistema de defesa civil, por mais que a gente entenda que ainda tem uma série de melhorias a ser feitas, a gente consegue enxergar que outros Estados ainda estão bem aquém do que a gente vem desenvolvendo. Então, esse sistema que funciona com relação às ações municipais, estaduais e federal, no Rio de Janeiro, funciona muito bem em outros municípios e outros Estados. A gente vê que isso não acompanha. Alguns slides eu vou te pedir para passar, porque são mais técnicos. São só 80 slides que a gente tem que passar, não é isso? Pode passar. Esse é um quadro que eu acho importante a gente comentar. A gente falou muito de mudanças climáticas aqui. em 2011, nós tivemos 690 milímetros em quatro dias de chuva. Já o volume de chuva é muito alto. Petrópolis, no dia 15 de fevereiro de 2022, registrou os incríveis 121 milímetros de chuva, que foi o volume de chuva que eu peguei no Japão para pré-tufão. Em Petrópolis, teve um volume de chuva de 121 milímetros de chuva em uma hora, especificamente, 457 milímetros de chuva em 12 horas. Quando você achava que o negócio já estava ruim, vem 550 milímetros no dia 20 de março com 550 milímetros de chuva em 24 horas. Quando você achava que estava ruim, veio o Angra dos Reis com 880 milímetros de chuva em 48 horas. Quando você achava que estava ruim, veio São Sebastião, esse ano, com os incríveis 682 milímetros de chuva em 24 horas. Bateu o recorde de Petrópolis. Bateu o recorde de Petrópolis. A pergunta que eu faço é, alguém aqui duvida que a gente vai estar próximo dos mil milímetros? Alguém duvida disso? A pergunta que eu faço é, o que nós podemos fazer para isso? Nós, enquanto gestores públicos, nós, enquanto cidadãos, porque as mudanças climáticas estão intensificando esse processo, isso vai acontecer. E nós temos dois caminhos básicos. A estruturação da cidade com as obras estruturais e as ações não estruturais. Ou seja, a preparação da população como um todo. Você vai no Japão, uma pessoa que você pinça na rua, faz uma pergunta, ele sabe quais são os procedimentos operacionais, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. E é isso que, aos pouquinhos, estamos fazendo em Petrópolis, com uma série de capacitações que vai na escola, que vai nos hospitais, que vai em uma série de ações que a gente busca que a pessoa saiba o que fazer na situação de emergência. Então, a gente está lançando, agora, no próximo mês, o plano de resiliência individual. Essa é uma ferramenta nova, deputado, que é a novidade no país. A gente vai estar disponibilizando para a população um QR Code, uma cartilha, em que o cidadão vai baixar e ele vai ter as informações básicas com relação ao desastre e a sua distância, a sua localização do ponto de apoio mais próximo, do equipamento público mais próximo, quais as ações que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, o que ele deve levar na situação de emergência, para que todo cidadão saiba o mínimo. diferente de outras cidades, Petrópolis, eu vou até me arriscar a dizer isso aqui, o estudo não está pronto, o plano municipal de redução de risco está adiantado, está tocando, mas, se eu fizer um somatório das classificações de risco, porque a gente falou aqui de desastre, risco geológico, se eu somar hidrológico, geológico, rolamento de bloco, se eu fizer um somatório de todos os riscos que a cidade é submetida, eu passo os 80% da cidade. A pergunta é, seria muito fácil para mim, enquanto gestor de defesa civil, passar uma fitinha no portal e evacuar a cidade, só que nem é isso que a gente pode fazer. A colocação é, como sabemos, como vamos nos comportar nas novas condições de risco. A gente precisa aprender a conviver com o risco, existem níveis de risco, existe o risco aceitável e existe o risco que não é aceitável. E, a partir daí, a gente precisa entender quais são os processos que nós, cidadãos, gestores, precisamos entender o que fazer. Então, a gente tem algumas colocações que a gente vai fazer, aqui que a gente vai trazer, e, a partir daí, entender quais são as ações mitigatórias, preparatórias e as ações de resposta. Então, pode passar. Então, os avisos e alertas estão em andamento, a gente emite uma série de alertas pelas redes sociais, por WhatsApp, por o que você imaginar, sinal de fumaça, a gente tenta de tudo. A gente faz, a TV a cabo, recebe na televisão, a gente vai emitindo todos os tipos de alerta, mas a pergunta não é só essa. O que fazer na condição de alerta? Qual o seu nome? Guilherme. Guia, guia para os íntimos. Pode ser? Guia. Quando você recebe um alerta, o que você faz? Essa é a pergunta. O que nós fazemos quando recebemos um alerta? Meu filho joga bola perto do local de área de risco. Chuveu forte, filho, você não vai jogar bola hoje, não. Bichinho esperneia, mas hoje é dia de chuva forte, você não vai jogar bola. Se cada um de nós conseguir proteger a sua família, alguém aqui tem dúvida que a Coronel Veiga vai alagar quando chover? Alguém tem dúvida? Ela alaga desde 1940. Eu tenho foto de 1940. que é a Coronel Veiga alaga e o deputado falou muito bem com relação ao processo de ocupação. A engenharia mudou. Há 50, 60 anos atrás, a construção na beira do rio era permitida. Eu dou aula na engenharia há 15 anos, era um processo normal. Hoje em dia, não mais. Processo de construção e ocupação do solo mudou. Então, a gente precisa entender esse processo e, a partir daí, fazer as novas alterações. É isso que a gente precisa discutir. Quais são os novos parâmetros? É possível acabar com o alagamento da Coronel Veiga? Totalmente. Só que custa. Os projetos são caros, mas você consegue ter vários processos de engenharia que você possa fazer em um piscinão, galerias, e tem vários processos para isso. Pode passar? Então, esse é um legado que a gente trouxe da tragédia. O Gabinete Gestão de Crise Integrada hoje é referência para o país. A gente fez, recentemente, um simulado com todas as agências e esse trabalho que foi um trabalho muito importante em Petrópolis que hoje é referência no país para as ações de resposta. Vou só mostrar o próximo slide. Esse é um slide... O próximo, pode passar. Essas são as ações operacionais. Depois eu passo para vocês. Eu não vou detalhar cada uma delas porque leva muito tempo. Essa, inclusive, é a minha tese do mestrado. Esse é um slide muito importante. No dia 16 de fevereiro, a gente tinha ali uma série de ruas totalmente interditadas e, no dia 26, a gente tem essas ruas já desobstruídas. Por que isso é importante? Porque, no dia seguinte à tragédia, nós tínhamos 75 mil pessoas sem luz, 11 hospitais afetados, mais de 25 mil pessoas fora de casa e, se a gente não tivesse feito um trabalho articulado por todas as agências, você teria um desastre secundário. Imagina uma pessoa que faz uso de um medicamento que está em uma geladeira e ele está sem luz, que ele faz uso de um equipamento para respiração que ele está sem energia elétrica. E, assim por diante, eu teria diversas vítimas secundárias. Se o trabalho de resposta não fosse eficiente, nós teríamos desastres secundários, como a gente viu em São Sebastião. Eu estive no Sul recentemente, vimos isso acontecer um mês, 20 dias depois da tragédia, a cidade ainda parada, como se não tivesse acontecido nada, como se tivesse sessão de resposta. Então, é muito importante essa integração dos órgãos. Pode passar? Então, as ações técnicas foram feitas mais de 15 mil laudos. Só para vocês terem uma noção disso, entre 2012 e 2021, Petrópolis realizou 21 mil laudos. Em 2022, fizemos 15 mil, graças à utilização da tecnologia. Então, hoje, em Petrópolis, o engenheiro vai para o local da vistoria com o tablet, faz a vistoria, já manda as fotos e a vistoria é feita para o chefe do setor e esse laudo está disponível em três dias com assinatura eletrônica no e-mail do cidadão. Então, isso é uma agilidade no processo e que a maioria das defesas civis não dispõe dessa ferramenta. Pode passar? Tomar apreimento de risco, esse é um processo importante justamente para classificar essa condição de risco, saber o que é um risco alto, o que é um risco moderado, o que é um risco baixo, de acordo com a classificação de risco geológico e, a partir daí, tomar as decisões de quem deve e quem não deve permanecer na condição de risco. Pode passar? Soluções inovadoras a gente também pode passar porque são mais ações de resposta. Preparações. Isso é legal. Hoje, a gente já treina todos os motoristas de ônibus, a gente treina todos os taxistas, todos os lojistas do centro, os motoristas de aplicativo, ou seja, todo cidadão que, de alguma forma, é submetido a uma condição de risco de alagamento, a gente faz esse treinamento com a utilização de dispositivos especiais. Pode passar, por favor? Esse é um trabalho fantástico que é o Núcleo de Defesa Civil. Essa formação é muito importante e ela é continuada, a gente empodera a comunidade. Ou seja, em Petrópolis, 60% dos nudex são mulheres negras que são impactadas diretamente por desastres e essas pessoas são empoderadas. Essas mulheres, a minha vice-presidente do Conselho é uma mulher negra, que é a Cristina, que é carinhosamente tratada por nós, e é uma pessoa muito resiliente, ela nos ensina essa condição de resiliência. Foi o único núcleo de defesa civil que permaneceu no governo passado em que todos os nudex foram extintos. Então, é importante que esse processo permaneça e que ele seja continuado. Pode passar. Esse é um trabalho novo também, o Guardiões da Comunidade, a gente treina... Coronel, desculpe interromper, mas só para dizer que a gente remediou isso, porque fizemos em parceria, nós instituímos em lei o núcleo de defesa civil. Para os meus amigos, queridos e amigas de Petrópolis, o Nudec não era lei. Apesar de ser previsto na política nacional, a gente não tinha essa regulamentação. E a gente teve uma gestão do governo passado que esvaziou essa política. E aí a gente perdeu todo um acúmulo de anos de preparação dessas comunidades, dessas referências de liderança para poder efetivar. Agora é lei municipal, construímos o texto em conjunto e é um pouco da demonstração de quanto existe vontade e ação de movimentos sociais, legislativo, executivo, academia, e a gente pode tirar do papel. Então, agora, o buraco é mais embaixo. Deputado, fica aqui a minha continência, porque qual é uma preocupação nossa é porque essa equipe que trabalha comigo daqui a pouco vai sair. A gente vai assumir outros desafios. E, se isso não for continuado, o que vai ser da população? Então, isso tem que ser continuado. E aí fica aqui o meu agradecimento formal da instituição disso em lei, porque aí os núcleos de defesa civil são desenvolvidos e são fomentados. A Edna está sempre com a gente discutindo, Ana, e quantas outras pessoas das comunidades não são fortalecidas para que esse processo seja continuado, para que não acabe, porque, senão, infelizmente, a população sofre muito. Guardiões da comunidade são cinco pessoas formadas em primeiros socorros pelo SAMU em cada comunidade. Por que isso é importante? No dia seguinte à tragédia, 88 pontos de pessoas soterradas em que o poder público não tem condição de estar simultaneamente em todos os locais. Então, essa é uma ferramenta muito importante para que esse cidadão tenha uma condição mínima de dar uma resposta e que ele consiga fazer um primeiro atendimento aos seus. Então, essa é uma ferramenta muito importante, foi uma parceria nossa, um conhecimento da Defesa Civil de Buenos Aires, é um processo que já existe lá, e a gente trouxe essa ferramenta para cá. Pode passar? Então, o monitoramento da bacia do Quitandinho é muito importante com relação às inundações. Pode passar? Essa é uma unidade no país, o sistema de fechamento automático das vias, ou seja, as áreas de inundação na cidade são fechadas por cancelas e são montadas as ilhas de segurança para que o cidadão numa situação de emergência e, quando as sirentes são acionadas, se desloquem para um ponto mais alto e permaneçam numa condição segura até que eles possam se deslocar. Petrópolis tem uma condição de alagamento que a gente pode até classificar como enxurrada muito rápido, entre a chuva forte e o alagamento da Coronel Veiga, a gente está falando de sete minutos, com um tempo de escoamento de mais ou menos de 40 minutos. Então, é rápido. Então, é um procedimento que a gente consegue adotar e entender bem esse processo. Pode passar? Então, as ilhas de segurança mapeadas com toda a sinalização na cidade. Pode passar? A gente já usa, deputado, o bloqueio via Waze, então a gente já consegue fazer o fechamento das vias para desvio de ônibus e de um turista que cheira na cidade. Então, se a gente tiver uma via alagada, a gente faz o fechamento via Waze, a gente tem uma parceria já com o Waze. Agradeço a minha equipe técnica que montou esse processo em parceria e, automaticamente, já está funcionando na cidade. É uma ferramenta muito importante para a redução de desastre na cidade. Pode passar? O plano de contingência. Hoje, a gente é referência para a elaboração de plano de contingência. Semana passada, a gente fez uma capacitação com o governo do Estado de São Paulo para ensinar o governo do Estado de São Paulo e alguns municípios a montar o seu plano de contingência, porque esse é um processo muito importante. Hoje, a gente já dispõe de plano de contingência e plano de operação para uma série de ações. Inclusive, até utilizamos na Bauer mesmo o plano de contingência, porque é importante que todos os órgãos que são relacionados na operação e, na gestão do desastre, eles participem, treinem esse capacite, troquem informação. Então, essa é uma ferramenta que está funcionando muito bem. Esse é um ganho para a nossa cidade, o mapeamento participativo. Quando a gente começou a fazer o mapeamento e as rotas de fuga na cidade, era a Defesa Civil que fazia isso. E aí, a gente tem um grande exemplo, que é uma comunidade que a gente adora, que é a comunidade do Floresta, em que, lá na comunidade do Floresta, quando você coloca o mapa, as pessoas olhavam e não tinham uma identificação. Mas quem mora no Floresta fala assim, aqui é o Bar da Hilda, todo mundo sabe onde é. Se eu boto lá a rua, fulano de tal, fulano de tal, ninguém conhece. Botou o Bar da Hilda, todo mundo sabe onde é. E a pessoa vai no mapa e fala assim, e se o Bar da Hilda é aqui, minha casa é aqui. Ela tem uma identificação visual e ela tem uma sensação de pertencimento da comunidade. E aí, todas as nossas comunidades têm um mapeamento participativo, como as rotas de fuga, e com a identificação das vulnerabilidades locais, feito pelos moradores. Isso faz com que eles se sintam pertencentes da condição de risco e o entendimento do que eles estão submetidos e a importância desse processo para a construção de uma cidade mais resiliente. Pode passar. Então, esse mapeamento, inclusive, está sendo feito agora a realocação das placas. Esse é um trabalho importante para que a população saiba quais são os caminhos. Então, é importante que isso seja feito. Pode passar. Essa é uma novidade também, deputado, que é o roteiro de alocação intuitiva. A gente entende que todos os prédios públicos, todos os órgãos, precisam ter uma rota de fuga. Guilherme, não é? Se tocar o alarme agora, qual o caminho que você vai pegar para fugir? Peguei no teu pé hoje, não é? Foi mal, foi mal. Você vai descer a escada. Onde é que fica a escada? Aí, viu? Isso faz com que todos nós saibamos o que fazer. É isso aí. Isso a gente adaptou já. A questão do incêndio, a gente mexeu. Isso, é isso aí. Tem que chegar nesse nível. Essa é a vida bombeirística que traz para cá. Mas é isso mesmo. A evacuação intuitiva faz com que todo o prédio público pense em uma condição de emergência. Isso a gente já está instituindo lá em Petrópolis. Pode passar. Esse é o plano de resiliência individual que a gente comentou. É um trabalho da equipe, onde isso vai estar disponível para todo cidadão. E aí, quando ele for ali no QR Code, ele vai ter a sua localização e a distância para os equipamentos públicos e quais os procedimentos na situação de emergência. Vai estar disponível já. A operação de dilúvio, semana passada, a gente fez um treinamento com todas as forças de segurança. Ou seja, todos os órgãos que trabalham na resposta estavam presentes. Fizemos um simulado de mesa para justamente verificar quais são os erros de uma operação. Isso aqui eu errei, aquilo ali eu errei. Isso aqui pode ser feito, isso aqui não pode ser feito. E essa é uma ferramenta importante para que nós, que vamos trabalhar em uma condição de desastre, saibamos o que fazer. Pode passar? Hoje, nós tivemos o primeiro treinamento com a polícia militar, ou seja, a gente está capacitando todos os agentes públicos. Vamos fazer esse treinamento com a Polícia Rodoviária Federal, com todos os demais órgãos, para que eles saibam agir em uma situação de emergência. Por quê? O cidadão que está na rua, ele quer ser atendido. Eu não posso chegar para um policial e falar assim, me ajuda? Ele não sei, não pode. Esse treinamento tem que ser feito para todos eles. Pode passar? Bom, a cartilha de escolas resilientes é um trabalho muito importante que está sendo feito também. Pode passar? E-book de governança também, pode passar? Isso é um e-book de boas práticas. Esse é um trabalho novo também, deputado, que a gente faz a pulseira de identificação com QR Code nos abrigos, que a gente automaticamente já faz a identificação das pessoas em um abrigo. Isso já dá para a gente uma planilha das pessoas que estão nos abrigos. e, a partir daí, isso facilita a identificação para aluguel social e uma série de ações. Ah, uma pulseirinha simples, começa aqui. Coisa simples, com a identificação no QR Code. Pode passar? Bom, o sistema de comando operacional também é uma ferramenta importante. Pode passar? Já a gente está com uma equipe de drones para já fazer o mapeamento em uma condição de risco. Isso é muito importante, porque eu tenho uma equipe especializada para poder fazer esse mapeamento. Pode passar? A criação, como a gente comentou, do conselho, porque é importante a questão de recursos. Pode passar? E o apoio ao governo federal, que a gente está apoiando a ações importantes. Tivemos lá no Rio Grande do Sul, tivemos em São Sebastião e, recentemente, agora em três dias. Pode passar? E é isso. Está bom? Então, fica aqui o maior agradecimento. Eu vou deixar disponível... Obrigado. Eu vou deixar disponível a apresentação e, aí, o que vocês precisarem, a gente deixa o contato para qualquer necessidade. Está bom? Muito obrigado, Coronel Gil Kempers, pela presença, pela contribuição. Desculpa por a gente não poder aprofundar cada ponto, mas já quero te fazer o convite para que, no próximo encontro, uma reunião da Frente, com mais tempo, ao qual a gente vai convidar todo mundo de todas as cidades aqui, porque, já que a Frente quer dar esse suporte técnico, esse case, esse caso de sucesso da Defesa Civil de Petrópolis, com muitos aprendizados, foi o que a gente falou, com anos e gestões de erros e acertos, é fundamental para compartilhar isso. Eu vejo uma potência muito grande, aí pego o exemplo lá de Teresópolis, com meus companheiros, do quanto que a gente pode tentar fazer isso junto dos movimentos sociais. Se em algum lugar tiver uma gestão pública municipal que não está cativada a esse tipo de ferramenta, que a gente possa, através da Frente, tentar construir essas ferramentas junto desses movimentos, das associações de moradores, para tentar ter o mínimo de resposta no próximo verão que já está se chegando. Então, vou precisar disso tudo, vou precisar da tua presença para ajudar a gente a elaborar. Parabéns pelo trabalho, obrigado por estar aqui. Gente, vou abrir aqui as nossas falas, convido já a Adriana Paganotti, de Teresópolis, está escrita aqui, peço para a Daniela de Nilópolis também ficar preparada, que a gente vai um por um aqui, uma por uma, e dizer também, valorizar a presença online da Camila Pontes, representando o GARD, que é a Associação Global para a Resiliência, Redução de Risco de Desastres e Meio Ambiente, agradecer aos meus amigos que estão na luta desde muito tempo da servidão 1118 da Rua Tereza, estão aqui conosco, são exemplos do quanto que a gente tem que ficar em cima das obras. Muitas obras foram prometidas, principalmente pelo governo do Estado na nossa cidade, muitas delas inacabadas, outras, como lá na nossa região do Caxambu, da Bartolomeu Sodré, são licitações que não foram nem feitas. Se eu vou em Teresópolis, eu encontro isso, se eu vou em Areal, eu encontro isso, se eu vou em Niterói, eu encontro isso, se eu vou nas favelas do Estado do Rio de Janeiro, eu encontro isso, qualquer cidade, Três Rios também, a gente percebe o quanto que, na hora que cai tudo, na hora que enche tudo, muitas promessas de obras e intervenções surgem. Um ano depois, um ano e meio depois, dois anos depois, Diterói também entende isso, dez anos depois, essas obras não chegam e a gente percebe que essa parte de infraestrutura também é fundamental a gente continuar cobrando. cada hora muda o nome, é Pacto RJ, é Somando Forças, sempre tem um nome os programas estaduais e na hora mesmo de entregar na ponta, não entrega. Só o nome muda, os programas não acontecem. Então, Adriana Paganotti, de Teresópolis, lá da comunidade do Fischer. A Daniela está aqui, de Nelópolis? Ah, fiquei na dúvida. Está junto do Augusto Perillo. Boa noite, boa noite a todos. Eu sou a Adriana, Adriana Paganotti, sou de Teresópolis e moro em uma comunidade bem próxima do centro, onde tem lá pelo menos umas 60 pessoas morando em área interditada. São famílias numerosas que ainda estão morando lá. A resposta que eu tive da Defesa Civil, se tinha algum planejamento de moradia, é que não tem. Teresópolis não tem. Nenhum de moradia popular. O que fizeram lá, no grande conhecido Parque Hermitage, foi feito no momento de caos mesmo, porque, mesmo assim, muitas famílias entram de fora. E não existe um plano. Não existe um plano. E eu vivo com mais de 50 famílias lá que também não vão aceitar o aluguel social, porque nós tivemos problema de o Estado não pagar esses aluguéis. Então, o município não tem. É outra coisa que vem me preocupando muito, até porque essas famílias moram um pouco abaixo de mim. A gente não tem esse plano, plano de fuga. Não temos nada. Nada. Até a escola, que seria um ponto de apoio, ela fica fechada com cadeado, o pátio da escola. É uma igreja que ninguém tem acesso à chave dela. Então, eu vejo as coisas que acontecem no Japão, porque tem países que passam por tragédias, mas ali já está ali, eles vivem ali, terremotas, as estruturas, os prédios já são construídos, a engenharia, para balançar e continuar de pé. Depois do tsunami que teve, como eles se recuperaram rápido. Então, eu, Adriana, estou meio esgotada desse papo de falta de dinheiro, porque, quando eu vejo as coisas da minha cidade, todo mundo fala assim, a falta de dinheiro, a falta de dinheiro, mas estão gastando lá milhões com o dinheiro do Estado numa reforma de feira. Então, assim, eu gostaria realmente que tivesse essa frente parlamentar muito importante, principalmente para a gente, o Beike aqui, que é um dos fundadores da comunidade, é que as comunidades estão pensando em se juntar, estão pensando não, estamos fazendo isso, se juntando enquanto associações para ter essas respostas. Inclusive, eles criaram agora, vai ter o primeiro fórum na cidade sobre tragédias, sobre as mudanças climáticas que atingem a cidade. E também estão todos convidados. Boa noite. Obrigada. Perfeito, Adriana. Muito obrigado. A Adriana tem feito uma luta muito importante por justiça socioambiental, o Beike também, toda uma articulação comunitária. Queria também citar a presença da minha amiga querida, a Ana Preta, líder comunitária, presidente da Associação do Osvero Vilaça, está lá também resistindo, porque as pessoas às vezes falam morro da oficina em Petrópolis, não entendem que são várias comunidades ali, servidões, tem a Frei Leão, os Ferroviários, Osvero Vilaça, que carinhosamente, a gente chama, a gente não, que somos de lá, mas as pessoas que não conhecem chamam tudo de morro da oficina, mas está lá a Ana Preta fazendo um trabalho fundamental também. Daniela, de Nilópolis, está aqui, e peço já que o companheiro Renan, do MLB, também possa ficar preparado. Oi, oi, boa noite. Primeiramente, na verdade, eu não sou de Nilópolis, eu moro no Rio, mas eu sou de São Gonçalo. Ah, então, São Gonçalo, representado. Primeiramente, enfim, parabenizar a iniciativa, incrível. Eu queria tirar duas dúvidas, na verdade, não uma fala, uma dúvida mesmo. Primeiro, você passou rapidinho ali no slide sobre participação na COP28, e eu queria saber como é que vai ser esse trabalho de vocês na COP28, eu também vou estar lá representando a organização que eu faço parte, Engaja o Mundo. Então, enfim, gostaria de saber como é que vai ser esse trabalho de vocês lá. E a segunda dúvida, sim, é em relação se vocês têm algum GT, algum eixo, mas voltado para a educação climática nessa frente. É mais em relação a isso mesmo. Perfeito. Duas grandes contribuições. Sobre a COP28, eu também vou estar na COP28. É possível que o Flávio Serafini, também, que preside aqui a Justiça Climática, também esteja. A gente vai ter uma comitiva também da Câmara Municipal do Rio, o William Siri, que é vereador, nosso companheiro também de luta aqui. Então, a gente vai se ver lá. Nunca achei que eu ia para Dubai discutir e a gente vai estar lá. Quem diria, né? Olha aí, a gente vai direto do Cachambu para Dubai. Vocês vão estar comigo lá. A gente está pensando em algum tipo de intervenção, porque a programação está exposta já, mas não conseguimos achar ainda que tipo de intervenção podemos levar dessas discussões todas. Mas, com certeza, agora, já sabendo que você vai estar presente, você fará parte dessa discussão. E sobre o COP28 e a questão da justiça climática. A gente até conversava aqui um pouco antes, Massami também, a gente quer criar dentro da frente alguns espaços. E a gente está propondo uma articulação de justiça climática também para poder, depois do nosso retorno da COP28, poder fazer esse entrelaçamento dos assuntos e não perder essas dimensões. Então, já estou te convocando para estar com a gente nesse processo. Pode ser? Obrigado. Renan, do MLB, vou pedir para a Edna Queiroga já se preparar. Boa noite, Yuri. Boa noite no seu nome e cumprimento a todos da mesa, aos movimentos que estão presentes aqui. Eu queria mais dar uma saudação mesmo à criação da frente, Yuri, porque eu acho que fico muito feliz da junção desses dois temas. Eu acho que as tragédias e a moradia digna não estão separadas, porque para onde vão as famílias que muitas vezes sofrem um deslizamento, que sofrem uma queda de um barraco, quando tem a sua casa invadida pela água? Vão para as ocupações urbanas, vão buscar refúgio em locais onde o governo, tanto do Estado, quanto do municipal, quanto do governo federal, não conseguem dar cabo dessa política que a gente precisa, que é a questão da moradia. Eu acho que essa frase na camiseta da Camila reflete, eu acho, a condição da qual a gente precisa tratar o problema da moradia, que é o problema da moradia com dignidade. Então, eu acho que, principalmente, esse tratamento, tanto da questão das tragédias quanto da questão da produção habitacional, a gente precisa ter isso de forma conjunta, porque ela é, de fato, um tema multiária. Ela não é um tema que vai ser sanado principalmente por um ou por outro governo. Então, eu queria deixar essa saudação em relação à criação desse tema e dizer que eu acho que a política de moradia hoje na cidade do Rio de Janeiro, quando a gente vê os números, a gente fica meio... Até dói na gente, Yuri, porque, quando a gente vê a questão do Estado, a gente vê que está muito aquém. duas, três mil moradias. A companheira, três mil moradias só precisa para agora. 500 mil o déficit. Não temos como responsabilizar um governo ou o outro. Mas, quando a gente vai para o município, a gente fica mais embasbacado ainda. E eu acho, Yuri, para concluir, que a Frente Parlamentar vai ter a função tanto de cobrar o governo Cláudio Castro para a implementação de todas as políticas que estão sendo prometidas, mas também de fazer com que o Minha Casa Minha Vida não repita os erros que foram feitos antes. A gente tem um acúmulo de década do Minha Casa Minha Vida que não podemos repetir. Então, temos que ter uma Frente Parlamentar forte, com apoio popular, com legitimidade para que a gente consiga fazer com que a política na nossa cidade, no nosso Estado, mas também no nosso país, avance para que a gente não tenha mais não só desastres e tragédias ambientais, mas que a gente consiga, de fato, implementar casos de sucesso que não sejam só da defesa civil, com prevenção, com mapeamentos, mas que, de fato, seja para colocar a gente para morar. E a gente não precisa só de produção de unidade habitacional. Não querendo brigar com os números, você falou seis milhões, acho que a João Pinheiro colocou quase nove milhões de pessoas em situação de coabitação e a gente tem mais de 16 milhões de habitações abandonadas. Então, façamos que só tenha sete milhões de habitações abandonadas e que a gente consiga colocar esses nove, dez milhões de pessoas para morar em lugar em que a especulação imobiliária não quer que a gente ocupe. Mas nós, como movimento de moradia, não deixaremos de ocupar, não deixaremos de fazer essa luta e esse enfrentamento à especulação imobiliária e aos ricos dessa cidade que hoje mandam e desmandam e a gente não pode ver isso passando na nossa frente sem que a gente faça essa fala. Muito obrigado, Yuri. Obrigado aos companheiros que estão aqui presentes. E sei que a gente vai conseguir, de forma conjunta, avançar nessa luta. Perfeito. Ótima fala, Renan. É até bom você fazer essa correção, porque, de fato, a João Pinheiro mudou a metodologia de mensurar o que é o déficit habitacional. Às vezes, a gente se perde até quem tem, se não me engano, 60%, entre 40% e 60% do seu rendimento familiar para pagar aluguel também se enquadra como déficit habitacional. Porque é isso, como é que a gente vive tendo aí um percentual tão alto do nosso salário, que ficou congelado por vários anos para pagar aluguel. Então, essa percepção é importante. E eu espero que aqui no Estado, com essa lei que foi aprovada, vamos ver se o governador vai sancionar, acredito que sim, a gente tem um censo completo habitacional e de inadequações do Estado do Rio. Muito importante a sua fala. Perfeito. Edna Queiroga, representando a Associação do Caxambu, vou falar, porque no Quarteirão Suíço ninguém sabe onde é. E já peço aqui também para o Jonathan, do Centro de Defesa e Direitos Humanos, já preparar para poder falar com a gente. Caxambu de baixo. Ah, é porque tem o Santo Isabel. Brincando. Bem, gente, eu fiz duas perguntas às quais eu gostaria que fossem respondidas. Júlia, você como nossa vereadora, em Petrópolis, quanto às obras irregulares que também se tornam situações de risco, como andam as fiscalizações e as intervenções do legislativo, sendo isto uma forma preventiva às tragédias, principalmente no Caxambu? Como é que anda essa questão? Você pode nos responder? porque a cada dia, Júlia, são novas obras que estão surgindo, irregulares, porque não tem placa, não tem nada. No Morro do Pinto, na Servidão, 523, um muro foi construído atrás de uma casa, uma casa lá no topo já está no terceiro andar, sem água, sem luz. Como é que fazem obra? Por isso que estou perguntando sobre as fiscalizações. Então, para te responder, não tem fiscalização. A notícia que a gente tem é que não tem fiscalização. E, na verdade, ali no Caxambu, posso falar porque moro ali praticamente a minha vida toda, a gente tem esse problema estrutural, porque, se a gente for pensar ali no Morro dos Anjos, o Morro dos Anjos é o que você falou. Existe uma ocupação. Por quê? Porque a população não tem acesso à moradia digna. Então, vai construindo. E, mesmo sem acesso à água, sem acesso à luz, permanecem e permanecem construindo mais. Então, enquanto a gente não tiver, de fato, uma política habitacional em Petrópolis, a gente vai continuar tendo, não só no Caxambu, como em diversas outras áreas, a construção irregular, porque é o jeito que a população tem de habitar a cidade. Precisa morar para trabalhar, para viver. Enquanto a gente não tiver uma moradia, uma política pública de moradia digna, porque é moradia, não é só moradia, como o Glau, você colocou aqui, a gente não avança. Então, não só no Caxambu. No Caxambu, a gente vê porque está do nosso lado. Mas a gente tem essa problemática em várias áreas da cidade. Porque em Petrópolis, eu até comentei aqui com o Yuri, enquanto o coronel estava falando, em Petrópolis, ou você está no morro, ou você está no leito do rio. Não tem escapatória. A única diferença é que quem tem dinheiro consegue construir com mais infraestrutura. E quem não tem fica marginalizado no sentido de não ter acesso à estrutura da cidade. Então, esse é um problema, isso é um fato. E só para encerrar, como sugestão, Júlia, para que possa concretizar a ação afirmativa nesse sentido, porque não é uma criação de um fórum municipal com o mesmo tema de prevenção às tragédias em defesa da moradia digna. Acho que é o primeiro passo da visibilidade para a sociedade civil estar lá presente, atuando também. Então, já que não há fiscalização em cima da própria fiscalização, que não existe, então que possa através de um fórum. Então, quero agradecer a oportunidade, de parabenizar, antes de mais nada, porque eu sempre parabenizo, tanto o Yuri quanto o coronel Gil Kempis, porque o Caxambu, em termos de atendimento, pronto atendimento, porque eu encho o saco do coronel de madrugada, não importa a hora, a defesa civil, muito atuante em todos os sentidos. E o Yuri, a mesma coisa, o pronto atendimento, não é, Yuri? Então, quero parabenizar a iniciativa, Yuri, a oportunidade do Caxambu estar aqui presente e a todos da mesa. Muito obrigada mesmo. Gente. Nós te agradecemos, Edna, não só pela contribuição, mas pelo trabalho de sempre. A gente tem muitas demandas no Caxambu. Teve a obra prometida pelo governo do Estado, que é um descolamento de pedra gigantesco. o Estado falou que ia fazer, aí depois renovou um compromisso com o município de que aquela obra, de fato, ficaria com ele. O processo está parado, teve a extinção da CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, jogaram para uma outra secretaria, mudou, rodou e nada. E aí eu peço também aqui ao coronel, deixando aqui o amigo um pouco de lado e fazendo a fiscalização, para que a gente possa fazer as demolições também nas casas que estão já. Eu sei que o senhor já colocou na previsão, já apontou que, depois do Morro da Oficina, vai chegar no Caxambu, mas a gente tem algumas casas ali no Morro do Pinto. Gente, não é para demolir casa de trabalhador, que é casa de trabalhador, claro, mas eu digo que está morando lá, casa de risco, de fato, que está prejudicando outras casas de outros trabalhadores, enquanto o trabalhador daquela casa não pode, de forma alguma, retornar para a casa dele, porque está no risco condenado já. Se não me engano, são duas casas lá que estão nessa situação. No Morro do Pinto são duas casas. para que a gente possa brigar depois para a reurbanização, para a requalificação do local e as outras casas dos outros trabalhadores também possam ser requalificadas e as pessoas voltem ali. Muito triste o que aconteceu lá. Chamo agora o Jonathan, do Centro de Defesa e Direitos Humanos, em seguida o Dere, da FAFERD, das Brigadas Populares. Bom, olá, boa noite a todos e todas aqui presentes. Primeiro, gostaria de saudar a mesa, todos estão aqui presentes. Para a gente é muito importante, é muito caro também esse assunto, já que o Centro de Defesa dos Direitos Humanos nasceu muito por essa pauta. Desde 1979, a gente vem se debruçando sobre isso, sobre os desastres. A gente vem... As nossas ações vêm norteando também esse assunto, essa temática, e vêm trabalhando também com o pessoal das comunidades que são assessorados pelo CDDH. Então, quando a gente fala de risco, a gente fala de 88, a gente fala de 2011, a gente fala de 2022, e sempre é o maior desastre. Então, a gente morar numa cidade que sempre oferece esse risco para a gente, sem que nada seja feito, é muito ruim. Então, a gente ter aqui, hoje, o lançamento dessa frente para aumentar para a gente é muito importante, porque, mais do que só discutir, é também a gente ouvir a população e a gente fazer coisas, a gente criar políticas públicas que sejam realmente efetivas. Então, quando a gente fala, quando eu penso muito sobre desastre, a gente fala sobre, mais do que o evento em si, a gente fala sobre a vulnerabilidade de cada comunidade. Então, o grau de vulnerabilidade de cada comunidade de cada comunidade é que define se o risco vai ser grande ou não. Então, pensando sobre isso, pensando também num estudo que foi feito em 2017 pelo núcleo municipal de redução de risco, onde apontou que o primeiro distrito já tinha aproximadamente 15.240 moradias, famílias, que já estavam em grau de alto risco. E, a partir disso, em 2022, a gente teve, justamente nesse primeiro distrito, o lugar que foi mais afetado. A gente ia pensar que muito isso é feito de estudo, na verdade, apontamentos. Então, já tinha um estudo que apontava que ele era um lugar de alto risco e não foi feito nada. E a gente perdeu as famílias, essas famílias morreram, a gente teve amigos muito próximos, que perdeu toda a família que estava trabalhando e voltou e já não tinha casa, não tinha família, não tinha parentes. Então, são perdas muito grandes. E aí, a gente fala muito sobre estudo. Então, acho que a gente precisa pensar nas soluções e soluções que sejam junto com a comunidade, não para a comunidade, mas que sejam pensadas junto com eles para que a gente consiga algo mais efetivo e que seja, claro, dentro dos direitos humanos, sempre com muita dignidade e pensando no que é possível, mas também pensando que aquelas pessoas não podem continuar do jeito que estão. Obrigado. Perfeito, Jonathan. E renovar aqui o agradecimento e o reconhecimento ao Centro de Defesa de Direitos Humanos, que tem uma luta histórica, não só em Petrópolis, mas que ecoa por todo o Brasil e em todas as causas populares a gente tem a presença do CDDH. Muito obrigado por tudo. Gente, vou pedir desculpa aqui por conta das trocas que eu fui fazendo aqui, tentando prestigiar a cidade, movimento e também uma companheira ou companheira. Vou chamar o Dere, das Brigadas Populares, da FAFERJ. Aí deixo a Dominique, também atenta, o Vitor e a Alessandra. Pode ser? Dere, está contigo. Boa noite a todos e todas presentes. Sou o Dere, sou o Criador da Vila Cascatinha, Complexo da Penha, diretor da Federação de Favelas, a FAFERJ, e sou militante das Brigadas Populares, Movimento Nacional de Luta por Moradia. Quero começar essa fala fazendo um desagravo ao meu amigo Yuri, que está sendo perseguido pelo governador Cláudio Castro, por dizer só a verdade, que o governador, o governador das chacinas, como a gente na FAFERJ costuma dizer, que ele é um caloteiro. E ele, de fato, é um caloteiro. Hoje, eu sou servidor público estadual e, até hoje, eu vejo... Não tem, não sei se isso. Lá no Instagram do deputado, sempre coloca que ele, até hoje, não pagou a segunda parcela da recomposição salarial dos servidores públicos estaduais. E, aqui, na nossa pauta de hoje, no tema da moradia, não é a primeira vez que esse governador tenta retirar recursos do Fundo de Habitação de Interesse Social. A gente está aqui com vários movimentos que vão lembrar bem que, em 2018, se eu não me engano, a gente fez uma grande audiência... Em 2017, a gente fez uma grande audiência pública aqui na Assembleia Legislativa com mais de 10 movimentos de moradia onde nós lotamos as galerias da Assembleia Legislativa e da era lá no Palácio Tiradentes, que a gente cobrava, justamente, a recomposição do Fundo de Habitação de Interesse Social, que, naquela época, o governo do Estado já queria retirar os recursos do FEIS. E, por falar nisso, até hoje, o conselho gestor do FEIS nunca foi composto. Os movimentos não foram chamados para fazer o conselho e, sem o conselho, não tem como aplicar os recursos. Então, esse governador é, sim, um governador caloteiro. E a gente, lá, em 2017, já denunciava que os sucessivos governos do Estado, deputado Yuri, devem mais de 1,5 bilhão para a política de moradia de interesse social no Estado do Rio de Janeiro, que são recursos que, sem anunciar, eles desviavam do FEIS para outros interesses, quaisquer que sejam. Então, esse governador, além de ser o governador das chacinas que massacra nas favelas, é, sim, um governador caloteiro, é, sim, um governador que não tem política nenhuma de moradia, de habitação, de interesse social. E é por isso que os movimentos sociais continuam fazendo ocupação, é por isso que os movimentos sociais continuam dando a resposta que o poder público deveria dar e não dar. Então, nós, das Brigadas Populares, estamos aqui saudando essa iniciativa que é fundamental, uma iniciativa de prevenção às tragédias, de combate ao racismo ambiental, que o deputado falou muito bem na sua primeira fala. A gente sabe que os territórios que sofrem são os territórios negros, são os territórios de favela. Eu fiz uma fala até uma vez na Câmara Municipal aqui do Rio que eu falei que não existe área de risco, existe área de rico e área de pobre, porque na área de rico, seja lá qual for, os problemas que tem, sempre tem um investimento público para garantir que não tenha tragédia. E na área de pobre, na área dos pretos, a gente sempre sofre com as tragédias. Então, saudar essa iniciativa em nome das Brigadas Populares, em nome da Federação de Favelas, estamos juntos, esse mandato nos representa e vamos seguir ombro a ombro nessa luta por justiça climática e por moradia digna. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, companheiro. E lembrar aqui mais um calote. Isso vai me gerar mais um problema judicial. Meus advogados, aqui minha advogada já fica. Mas a Cláudia Renata acabou de recordar e aproveitar que a Dominique vai fazer uma fala, porque ela é uma das pessoas que sofreu com esse golpe. a gente teve uma resolução feita de qualquer forma, logo depois da tragédia de Petrópolis, que excluiu o direito de cerca de 200 famílias do aluguel social oriundas justamente dessa tragédia de 2022. E essa coisa de ir tirando famílias do aluguel social do Estado é algo que tem atingido várias cidades. Mas, nesse caso específico, a Prefeitura, o nosso mandato, o movimento do aluguel social junto da Cláudia Renata, as famílias se organizaram e a gente ganhou na Justiça. E aí o governador teve que reincluir essas 200 famílias. Só que qual é o problema? Não pagou os sete meses retroativos. Então, mesmo com decisão judicial, mandando voltar a pagar o aluguel social, os sete meses que foram para trás a Prefeitura já cumpriu com a parte dela, mas o Estado não cumpriu com a parte dele. Porque a gente tem uma particularidade em algumas famílias do Estado, na verdade, da cidade de Petrópolis, que é um aluguel social misto. É parte pago pela Prefeitura, outra parte pago pelo Estado. Então, hoje, a Dominique deve ter um prejuízo de quanto aí? Já que é 700 reais, 800 reais, desculpa, de sete vezes 800, me ajudem aí, matemáticos. Oito vezes oito... Cinco, seiscentos, seis, quatrocentos, isso aí. Cinco, seiscentos reais. Se a gente for multiplicar por 200 famílias, o Estado tem dinheiro. Mais um aqui. Cinco meses que te deve. Então, a realidade não mente. Boa noite. Boa noite. Só de começo. Sou a Dominique, moro em Petrópolis, sou uma das vítimas da tragédia de 2022. É muito difícil estar aqui falando, mas, assim, eu me remeto muito ao dia 15 de fevereiro. Ele até me deu e falou que era para eu falar rapidinho, mas vou tentar. Saí para trabalhar de manhã, sou funcionária pública, saí à tarde e, assim, aconteceu a tragédia. Você não pode mais voltar para casa. Gente, eu morava na Rua Tereza. Eu mudei para lá, eu tinha nove anos, eu tenho 44. Você perde totalmente a sua referência de casa, você perde tudo. Morei dois meses e vinte dias num abrigo com umas 25 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Meu pai é um idoso de 74 anos, eu tenho um filho adolescente de, na época, ano passado, ele tinha 14 anos, eu já no meio, entre um idoso e um adolescente, como é que eu vou fazer? Tenho crise de ansiedade, depressão, mas, assim, resumindo tudo, tenho muito a agradecer ao coronel, muito, muito, muito a agradecer mesmo e, assim, a gente está na luta por isso. Agradecer muito ao Yuri, que, assim, nos meus piores e nos meus melhores momentos ele estava sempre comigo. É isso. E, assim, só agradecer muito, muito mesmo e, assim, a gente está na luta por isso. dia 15 de fevereiro vai ficar guardado. Tá bom, obrigado, vou correr um pouquinho. Eu vou tentar. Perdi alunos, perdi amigos, perdi... Não perdi familiares, graças a Deus, mas, assim, você perde vizinhos que são como família. E, assim, a gente recebendo os vídeos, na mesma hora, eu liguei para o meu filho, eu falei, você está onde, mãe? Eu estou preso dentro da escola. Liguei para o meu pai, eu falei, pai, você está onde? Ele falou, eu estou passando pelo meio da enchente que eu tenho que trabalhar. Meu pai tem 74 anos, ele, eu preciso trabalhar. Eu falei, pai, eu fiquei presa dentro da prefeitura. Assim, o primeiro andar, a Lagoa Toda, eu presa dentro da prefeitura. E, assim, eu falei, pai, volta para casa. Ele, a gente não tem mais casa, não tem, a servidão acabou, acabou tudo. Tem o laudo, minha casa continua interditada, moro do aluguel social, como o Yuri falou, no mês de fevereiro. O digníssimo Cláudio Castro cortou o nosso aluguel social. Estou acabando. Estou acabando. Assim, no mês de fevereiro, eu fiz uma vaquinha online, o meu aluguel é de R$ 1.700,00. O meu pai complementa com R$ 700,00. Fiz uma vaquinha online, consegui pagar o primeiro mês de fevereiro, aí veio março e abril. O meu pai fez um empréstimo. E, assim, de onde você tira dinheiro? Eu estou esperando o Cláudio Castro me pagar para eu poder pagar o empréstimo do meu pai. E, assim, como é que é isso, gente? Como é que se vive? O coronel falou dar a chuva. Gente, dar a chuva. E aí, o que eu faço? Recebo o alerta, recebo o SMS na mesma hora. Onde eu estou, eu ligo para o meu filho. Meu filho joga bola também. Arthur, onde você está? Não, mãe. Arthur, mãe, eu vou para o futebol. Arthur, volta para casa agora. Pai, onde você está? Não, eu estou em casa. Beleza. Então, assim, são vários momentos, várias coisas, e, assim, gratidão. Gratidão, Yuri, gratidão a toda a mesa. Muito obrigada. Muito obrigado, Dominique. Nós te agradecemos. Gente, as duas últimas falas, eu convido agora o Vitor Mirrisen. Desculpa ter errado o nome várias vezes. Cadê o Vitor? Está aqui. Me ajuda. Mirrisen. Mirrisen, tudo bem. Mirrisen, que é coordenador da Casa Fluminense, uma instituição também fundamental para o debate das cidades, para o debate política pública, que contribui principalmente nessa perspectiva territorial que a gente tanto defende. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado também, deputado. Obrigado pelo convite. Saudar aí o lançamento da frente. Eu sou o Vitor, sou da Rua do Imperador também, mas de Realengo. Mas que é uma rua que passou a sofrer com enchente também mais recentemente. Então, falar disso e falar da Agenda Realengo 2030, que a gente está fazendo lá em luta por um parque ecológico no centro ali do bairro, e outras tantas agendas locais que foram lançadas aí a partir do suporte e apoio da Casa Fluminense, inclusive na Agenda de Meriti, que o Douglas faz parte. Agradeço a sua indicação aqui para estar aqui também. E outras, como a Agenda Petrópolis 2030, que tem sido organizada aí por uma galera que vai estar toda reunida na quinta-feira. E eu faço aqui também um convite para a gente estar... A gente foi impedido de fazer essa audiência aqui, mas a audiência da Casa Fluminense com a Frente Parlamentar por Justiça Climática. O Flávio esteve aqui falando mais cedo. E a Comissão de Tecnologias Sociais também. Quinta-feira, às 18 horas, a gente vai estar aqui no Sindicato dos Comerciários, a partir das 18 horas, com as tecnologias sociais ancestrais. vão falar sobre enfrentamento ao racismo ambiental, direito, superconvidado. E a gente, enfim, também vai ter o lançamento, a gente tem veiculado bastante os mapas da desigualdade, onde aparecem vários desses números que foram falados aqui hoje, na publicação já recorrente da Casa Fluminense. Mas a gente vai estar lançando o painel climático, mostrando as 22 prefeituras da região metropolitana sobre a entrega de planos, planos de mitigação e adaptação, planos diretores, planos de mobilidade, planos de saneamento, estão juntando tantos setores ali, mostrando as falhas e ausências desses planejamentos na gestão pública municipal, olhando para as eleições que estão vindo. Então, de novo, repetindo aqui o convite para todo mundo, dia 9, quinta-feira, portanto, a partir das 18 horas, ali na André Cavalcante, 33, é o Sindicato dos Comerciários. A gente vai falar também sobre uma proposta de criação da Secretaria Estadual de Emergências Climáticas, uma proposta aí que está bastante polêmica já e a gente tem defendido como defende aqui na Agenda Rio 2030. Vou deixar o material com vocês e parabenizando aí pela criação da frente. Valeu. Muito obrigado, Vitor. Grandes contribuições da Casa Fluminense. Estaremos lá quinta-feira. Obrigado por tudo aí. Para a gente encerrar, Alessandra Selita, do Conselho Regional de Serviço Social. Boa noite a todos, todas e todes. Eu vou ser bem breve. A gente, no Conselho Regional de Serviço Social, a gente ficou sabendo do lançamento da frente ontem e por entender que era um tema... Era não, é um tema extremamente importante, relevante, porque a gente está discutindo a situação de emergência e calamidade, a atuação de assistentes sociais nessas situações. Há um ano, desde o ano passado, amanhã a gente vai fazer um último evento de fechamento, a gente vai fazer um documento, um relatório, e eu gostaria de ter um e-mail para encaminhar esse documento. E a gente gostaria de estar presente, junto à frente. A gente entende que é extremamente importante debater esse tema e debater de forma coletiva. Não tem outra alternativa se não ser coletivamente. Eu acho maravilhoso essa atuação. Parabenizo o Coronel Gil pela atuação na Defesa Civil. Infelizmente, não é a realidade em todos os municípios. Quando a gente fala de evento, de emergência, de desastres, imediatamente você pensa em defesa civil. Mas o Coronel vai concordar comigo que, junto com a defesa civil, imediatamente também vai a assistência social. É impressionante. Só que a assistência social não tem essa... Deveria, não é que não tenha recurso, mas os profissionais que lá estão não têm os EPIs necessários, não são capacitados, não são treinados, não têm um plano de contingenciamento. Então, a gente fica à mercê. E a gente vem discutindo isso no Conselho Regional, isso vai estar nesse documento, e a gente quer colaborar. É importante fazer isso com os parlamentares, com a população e com os trabalhadores e as trabalhadoras que atuam nessas situações que não são poucos. Então, mais uma vez, parabéns, obrigada, estamos juntos. Muito bom, muito importante. Pessoal, aqui em respeito ao funcionamento da Casa, mas já agradecendo aos trabalhadores e trabalhadoras aqui também da Assembleia, agradecendo a presença de todas e todos, muita gente que se deslocou das cidades. Nosso objetivo aqui, enquanto mandato popular e das cidades, é justamente isso, encurtar um pouco mais a distância dos nossos municípios, principalmente da Baixada, do interior, para que possam estar aqui na capital debatendo, não só as complexidades da região metropolitana, mas de todos esses nossos municípios que também ficam margeados nas discussões de políticas públicas e fazer essa troca. A gente vai acumular tudo o que foi discutido aqui, tentar fazer uma síntese junto desse plano de trabalho inicial que eu apresentei e convocar já para a semana que vem uma reunião com todos aqui convidados. A gente pode pensar, às vezes, até no modelo híbrido para que todo mundo possa participar e fechar de vez na semana que vem pelo menos o primeiro passo do nosso cronograma de trabalho. O que eu queria já pactuar com vocês e pedir ajuda de vocês é que a gente possa ter os movimentos participando das diligências que essa frente vai fazer. Lá em Petrópolis, a Júlia tem encabeçado essa comissão especial que visita os pontos de apoio e eu vejo que, em cidades que a gente não tem sequer um plano de contingência, a gente precisa juntar forças para ir lá, como disse a Adriana em Teresópolis, e perguntar como é que está o plano de contingência, prefeito? Como é que está aí a Secretaria de Defesa Civil se articulando para ter pelo menos pontos de apoio? Que tipo de alerta e alarme está chegando na população? Não é um trabalho fácil, não estou dizendo que a gente vai resolver tudo, mas tenho certeza que com essa organização, mandatos, instituições e também colaboradores e colaboradoras, companheiros e companheiros de luta nessa frente parlamentar, a gente consegue avançar. Então, a gente vai mandar WhatsApp, e-mail para todo mundo aqui que se inscreveu. Por favor, assinem a lista de presença e, na semana que vem, a gente apruma esse nosso trabalho conjunto. Está bom? É pela vida, é pelos nossos direitos, é por moradia digna. Finalizando, então, a parte protocolar da instalação da nossa frente parlamentar, agradeço a todos e todas presentes e declaro encerrada o lançamento da frente parlamentar. Segui o rito, consegui! Que tal? É que tal? Assim! Que tal? Que tal? Legenda Adriana Zanotto